Como é que é pessoal? Tudo bem? Uma agente saque, tenho que ver o teu chat... Vocês viram o que é que nós estávamos a tentar fazer mas não deu por causa do som? Ou seja, ia dar mas como o Vítor também vai estar a fazer live, não é? Convém o pessoal ouvir o jogo dele também. Se ele estiver só no meu canal, dá... Portanto a culpa é do Vítor. Fiquem conscientes. Ok... Vou fechar isto... Tem aí o linkzinho... No Montistreva... Ok... É o teu segundo aniversário mensal Saki? Apareceu aqui em cima... É o teu segundo aniversário mensal... O que é isto? Partilhar... Viva... Diz a Saki que é o teu segundo aniversário mensal... Saki... É o meu segundo aniversário mensal... O que é isto vai fazer? E partilhar... Apareceu aqui em cima no teu chato para eu escrever... Ah! Destin-me Suba! Olha! Nice! É uma alecantz! É uma alecantz... E escrevi Saki é o meu segundo aniversário mensal! Ai que caralho... Oh my fucking me! Destin-me Suba nem sabes! Vamos lá... Dei de outra vez! Hora de outra vez! Certo? Saki é o meu segundo aniversário mensal... O que é isso? Sim obrigado bro... Eu te sabia... Oh my fucking god... E hoje de sempre... Eu acho que... Vai... Vou fazer o vídeo para o Youtube... Vou dizer que tu live... Ai... O que é que é o Maldinho? O que é que é o Maldinho? E também a coisa e tal... Tem que mandar mensagem também ao... Hum? Também estou em live já... O que é isto? Espera aí... Eu vou te dar um segundo... Eu vou te dar um segundo... O que é isto? Olha lá... Recebi um pagamento do Youtube de 62 centes... É uma aba... O teu canela é monetizado? Motherfucker... 62 centes... É uma aba cannes... É um cafezinho aí... Olha lá... Veja como é que é bro... Se não for no sítio mais caro... Ai... Viu ter penteado este cabelo... Devia sim senhor... Penteado? Fizeste penteado? Hum? Eu juro que ouvi-te dizer... Devia ter penteado o cabelo... Não... Como é que é? Grande e grosso? E dá volta ao pescoço também? Também dá... Quero fazer aqui... Um vídeo... Olha... Este cabelo deve estar camado... Como é que isto aqui só está... Ainda há 15% de bateria... É magia Zé... Vídeo... Twitch.tv... Vitor Vieira... Live... The Sea of Thieves... Olá pessoal... Só para dizer que vou andar agora... Em stream... Convido a PtC of Thieves... Na Twitch... Por isso... Façam lá... Leitarem na descrição... E nos comentários... E pronto... Já sei que vai estar... Para ir com 5 views... Este vídeo... Para ir com o like... Por isso... Vai vir... Vai vir... Até já... Vai vir... Vai vir... Vai vir... Vai vir... Vai vir... Mais uma vez... Fiz live no Twitch... Sem mudar o título... Sem mudar nada... Ao menos é o mesmo jogo... E o que vamos fazer é parecido... É literalmente só tirar o T-Pain... E fica... Skeleton Throne... E aí... Vai tirar o T-Pain... Vai vir... Vai vir... Ok... A Real Paragem... Enquanto vês a conduzir o barco... Para ir... Tomar café... Olá Tiago... Boa noite... Vou aqui... Copiar isto... Vou descer... No Youtube... Tiago... Andai com alma... Então... Onde estão os comentários... Estás também... Morreram todos... Achas que eu reparei nisso... Hehehe... Mas apareceu no festejo... Não sei... Ele está lá... Não sei que ele está lá... Tá bom... Sim... Não... É o Youtube... Me apetece... Isto está bom... Está espetacular... Espetacular... Ou isto ainda está a fazer... Apload... Ainda está a fazer apload... Ainda está a fazer apload... Ou seja... Ele está aqui presa... Fuck... Não... Não faço a mesma ideia... Isto... Isto usou aquela cena do... Do Twitch... Por ser Twitch Prime... Estás a ver... Eu só meti essa cena também... Para ter as skins... E foi o meu irmão que meteu isso... E o meu irmão é que meteu isso do Prime... Isso nem tem o meu banco... Não sei como é que eu fiquei com o Prime... Porque é uma manha qualquer... Alguém... Pois nem sei... Mas isto... Eu não... Não apareço a cena dos comentários... Na pequena do Youtube... Eu quero... Oh my fucking god... Puxei isto tudo... O que é isto? Cara... Vocês querem ter o... O link da Twitch... Nos comentários do Youtube... Uhum... E não aparecem nos comentários... Podemos dizer que... Isso é meu irmão é quente... E tem dois likes... Mas gera views... Dois... E não aparecem os comentários... Tosse... Eu vou ver agora... Vou ver agora... Agora... Vou ver agora... Enquanto sai que andei a sua... Com essa cena... Fuck in Youtube, mano... Os meus conseguires... Podes meter... Vou tentar ir pelo Opera... Pode ser o Promo... Tá bugado... Sei lá... Olha, alguém escreveu, o vídeo está bugado, o que? Yeah, what the fuck, o vídeo bugou? Man, o vídeo fica tipo a ler, o YouTube é espetacular, mas tem 3 likes, eu não vou ter que fazer outro vídeo, oh my fucking god. Jesus Christ. Triste em privado, what the hell, mano? Eu estou a ler um vídeo no YouTube, a dizer que estou em live no Twitter, então eu estou a ler o vídeo. Vídeo. Acabei de tomar um vídeo que acabou de bugar porque o YouTube funciona bem, é só para dizer que vou estar em live com o Vitor a jogar Sea of Thieves, vamos a ver aqui para piratear a tua prima. Este vídeo vai ser para uma pessoa, por isso, se há, vou ter para ter um like, 5 views, é tranquilo, o link vai estar na descrição e nos comentários, se agora não bugar, porque se bugar, olha, pronto. Não vou fazer outro, mas já ok. Já. Bye fucking god. Vídeo para uma pessoa. www.twitch.tv Enviar Lá, se a mente, não buga. Lá, se a mente, não buga, não buga, não buga, buga. Eu nasci daqui, não? Ah, não sabia, Tiago. O que é que eu ia saber agora, Zé? Pera aí, está uma roda na cadeira para variar. Como é que vocês estão bem, Veste? Tudo bem com vocês? Olhem por isso. Ok. Será que me voou? Será que não me voou? Estou ficando de lado a olhar para o lado. Ah, este já não voou. Pronto. Fucking it. Está pinado. Pronto. Está lá. Espetacular. Já posso abrir aqui. Aliás, vou ver se o Tiago já está aí. O Tiago ainda não está aí. É o killer. Beijos. Vai lá. Eu estou no jogo. Ah, espera aí. Ué... Eee... Aqui uma aranha. Na f 어디 lá? Já me amei. É armazenamento. Queres o meu armazenamento? Parece que é uma aranha que tem que matar Mãe-la com fiole Vitor Vieira Sem espaços Ok, agora já está Vitor Vieira Se of this Pô não, agora é só quando ele morcer Pô, agora vai sempre ali, tá uma sala anual, é esperto Mas ele não pode bandirar aqui Não, aqui nem subo agora Ah, estás aqui que tem que dar uma fotografia agora Quem que está a fazer as fotografias? O fucking telemóvel Que é literalmente a minha cara Tipo, o meu focinho Oh my fucking god Não, quero não transmitir em modo retrato, caralho Oh my fucking god Mas é, acho que é É uma aba acante Onde é que eu vou pôr o telemóvel? Vou pô-lo aqui Se fizer assim Calma, eu também posso fazer reestream, pera aí pessoal Eu vou fazer uma merda daqui a pouco Fiz aquele vídeo e não faço reestream também não custa nada E vocês quase nem vão estar com a stream para aí abaixo Vai ser tipo, muito fast Faço assim, agora O que foi isso, hein? Fui a espirrar virtualmente Se eu usar talmóvel assim, será que ele aguenta às vezes? Não, talmóvel não aguenta Fuck my life O que é Zezé? O meu amorzinho gostoso Tá bem, mano Você é camarim, ou real? Véi, véi Véi, véi, véi Véi, véi Véi, véi, véi Já reparaste? Sim Só quero dar a opção Pronto Também está tudo a dizer Também está tudo à frente Não tens dentro para multistream Mete-se a 160p, uma delas Pronto Transmitir em direto Estás aí na origem pelo follow Como é que o meu disto agora a segurar-se? Eu não tenho maria de segurar o telemóvel Véi, tu sabes maria de segurar o telemóvel Pera, mas porque é que estás a segurar o telemóvel? Estão em live no Youtube e em live no Twitch Ah, no telemóvel no Youtube É, só como estava lá no segurando Eu liguei-me o meu restream Sem chat Só que se já tinha isso preparado foi só Não tinha tipo um stream não, estás a ver? Sem chat é só F**king telemóvel Como é que é? Como é que é? Arranca o quê? Se bem que eu acho que o pessoal aqui Literalmente Ninguém diz isso O pessoal aqui no Youtube nem deve conseguir ver Ouvir Esses no Poeta Isso aí é... eu já ouvi isso Não sei o Lod mas já ouvi Não sei se é o meu ou-se não Ok Sabe o Youtube, Augures Tenho de partilhar isto O gancho vai falar tipo Esticaba devagarinho Isso não é do Murais Pode ser ouvido no Murais Mas isso não é do Murais Vê? Olha, vees? Põe, um pixel é mó Eu presumo que o meu microfone esteja a captar alguma coisa, provavelmente não está. Eu ia decidir mais coisas que assim. Quero partilhar isto nos grupos, vei. O nome da minha live é literalmente o meu canal do Twitter. Olá Padrinho, como é que é? Está aí Padrinho já? Está aí Padrinho, está aí Padrinho. Ah, é preciso Padrinho. Olá Nelson, como é que é? Sim, o que é zero? Sim! Oh Nelson, Nelson e pessoal, esqueçam, Portugal não joga pedra. Estar a jogar com gajos com secos e gajos que já deviam entrar na reforma também não ajuda. Isso, é isso. O Pé fala em já estar aí para a reforma e ainda vai, ainda safa. Agora o Fonte. Que posto de negatividade. E um montinho a titular. Que posto de negatividade. Levar o seco do Cedric com o Nelson Semedo e com o Cancel. Jesus. Ou Santolas. É o Santolas na seleção e o Rui Vitória no Benfica. Ou bem um ponto. Liga o Nelson. Liga o Senhor. Eu vi o Skull and Bones. Só que eu disse que é estar em live por isso não. Skulls and Bones. É tipo... Multiplayers. Na verdade não fala disso. O jogo parece que está muito fixe. Mas o facto de não ter... Não dá para ir tipo nós com armas e o carassas. Tipo abordar os outros navios. Um jogo de navios que não tem abordar os navios adversários. É uma cutscene. Vem. Vem. Jesus. Ficou isso. É se continuar assim não. O Bruno Filipe depois da cena é que aquilo era bom para a frente. Aquela bola nos centrais bom para a frente. O Rafael Guerreiro não acertava um passo nem um centro. Tá a mesa. A música do rádio do Casio está na... Mãe mãe. Eu já estou começando a ter expectativas de ouvir a cantor. Tem que ser uma Maria Leal. Maria Leal aqui só para ti. Próximo Leal vou eu tu. Tá bom? Pai, gastou. Zé, Nelson, passa no YouTube e vai ver a live que eu estou a fazer neste momento. Saki, vai lá também. O quê? Vai ver a live que eu estou a fazer no YouTube. Vai no YouTube e olha para o ecrã. O que é a câmera da frente do telemóvel? Mas estás a ver a imagem, certo? Viste o negativo, certo? Negativo, eu sinto. A cor? Sim. E já toda a gente está-te a ver no stream, bro. Oi, Diogo, como é que é? Está toda a gente a ver-me na stream? Está a falar de quê, Zé? Estou a partilhar a live do telemóvel da minha stream. Olá, peeps, como é que é? Mas, caras... Eu acho que vou começar a fazer lives assim para o seu Pai Natal misturado com Jesus Cristo. Inception, Nelson. Anda live. Tiago, estou no Twitch, Zé. Segue o fucking link do título. Que eu não tenho acesso à descrição. Estou em live na Twitch, Zé. Mas o Tiago está aí, é o Tiago. Grande Tiago, obrigado por estares nas duas lives. Dez três. Dez três? Não, Diogo. Quando for, eu ouvi. Eu acho que vou ficar sempre assim, esqueçam. Isto tem boi efeitos estúpidos no meu telemóvel. Olá. Eu sou um teste. Ali os meus olhos. Dez dizer Steam, de stream. Ou a vez de dizer stream, de Steam. É não é suposto de dizer stream, por isso diz stream, disse bem. Steam Team? Steam Team? It's a very dark time. Mas eu já estou à tua espera. In this world. I am trying all the filters. From the cell phone. We need to play. We need to pirate. Um, um, um. Isto é uma a ver. Quanto-se a usar fazer lives aqui no trabalho pelo telemóvel. É negativo. O que é que é que é isso? É a falar que estou mal. O que é que é que é que é isso? Obrigado! Vai salve-se! Por fazeres post, meu amigo. Obrigado! Obrigado! Obrigado, você mesmo! É igual ao nome da Twitch. Já tens for honor... For honor é fixe! Já, já, eu pus, já, meti-me, por acaso lembrei-me, fui buscar o farol. Olá Kino, ora bem, vamos mas é começar a... Ah, eu gosto de meti agora, eu gosto de meti agora. Uuuuh, vai solos, obrigado por seguirem o canal, bro. Zé, vamos começar mas é aqui então. Vocês têm esse linkzinho. Os jogos é aqui. Eu já tinha experimentado, mas esse linkzinho vocês podem ver as duas lives ao mesmo tempo, a minha dúvida, por isso já. Cliquem lá e apoiem os dois canais. Ah, está bem fixe. Ah, está fixe, já, mas... Eu instalei, sou capaz de fazer uns gits, mas não é aquele jogo que eu vou a todos os dias, sinceramente. Ah, sim, Thiago, sei que é para assustar os minutos, para eles virem todos para a Twitch, a pena a minha voz não ficar toda deformada. Se bem que quer dizer que o meu microfone, como é que ele está, que está péssimo. O microfone do telemóvel é de cancro, Zé. Não, não tenho PS4. Quando eu estiver novamente aviso. I look cold. Estou no jogo já. Mas é que, às vezes já, isso, aquilo do giveaway dos V-Bucks não vai ser bem V-Bucks. Estive a ver... SCAREMAR! Não. Sim. Não, sim. Não, é porque é uma grande a chota está a comprar V-Bucks. Se faço um PCF de 10 euros, uns 10 euros e pronto. E vocês compram merda dos V-Bucks? Olá, Leo, como é que estás? Sabias que o youtuber deu o cu por 10k por 2 euros? Não fui eu de certeza que o pobre foi um porco? Ah, mas por demais eu dava por 10k. Por 20 talvez. Mas a sério, agora fala a sério. Isso é real. Não me admira. Então, é paneleiro. Ainda leva no cu por dinheiro? Espetacular. Vou ligar a cena das X-Vox. Já perdeste, de certeza. Se não tinha o... Ah, ok. Quer Guita. Quem é que não quer Guita, não é? Yes. Vamo lá, Sérgio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Já está aí no Youtube, mas é para o Twitch ver a fucking live. Já está no título. Eu não te consigo convidar, diz. Ocorrou um problema enquanto esta secção carregava. E não consegue ir aos amigos. Secção? Já. Abria a X-Vox, podia estar a mover. Não, não vi, Leo. Ah, já estou aqui, já. Vou-te convidar. Já convidei. Olá, Vicky Gamer. Anda para o Twitch. Anda para o Twitch. Anda para o Twitch, Zé. Não sei. Vitor, o Tipei não é o Killer, é? Que eu saiba? O Tipei não falei com o que ele está a trabalhar. O Killer. Falei ontem, mas eu não falei hoje por isso. Vamos lá, nós para já. Podes mandar mensagens se quiseres pelo Face. Mas vamos indo fazer as x-Vox. Já está aí o Mitch que quer jogar. Pronto. O que vamos fazer é andar a fazer aquela quest. Nós que nos faltam. Sim, vamos fazer a quest das coisas. O Tiago está aí para casa, depois vai se juntar a nós. Pronto. Já me convidaste? Ainda não consegues. Ou queres fazer aquelas cenas rápidas e o Mitch vem depois quando vier o Tiago. É que o barco maior também é mais lento. A CDS. Ok. Então vamos fazer só aqui uma... As cenas que faltam. Juntas quando vier o Tiago ficamos quatro. O Megalodon já desapareceu. Acho que vai voltar depois. Ok. Vou te convidar. Como é que o seu vídeo vai de frente 1. Vou tentar te convidar então. Esperai que eu já perdi a página de ontem do Skeleton Thrones. Estás aqui. Fecho. Confirmado. Supostamente já convidei. Não, não quer ver o teu barco com o Megalodon. O que é que eu fiz Megalodon? Eu estou no Twitch bro. Está na descrição. Está na descrição. É no... É no título Zé. Vou meter aí nos dois... Eu vou meter aí nos dois chats outra vez. Aí um linkzinho que vocês podem ver. As tuas liveszinhas ao mesmo tempo. Dão multa uma que eu tenho os dois chats mesmo à vacante. Tem que colocar no histórico Zé. Ele tem um mapa. Ele não mostrou os teus históricos né. Se eu só acordo. Eles não vêem o meu histórico. Queriam vocês Zé. Eu não percebo o porquê do multistream. Como só vê nas duas streams e a pior é as dois. É bugado ou... O teu cérebro é que é bugado bro. Tua prima que é bugado Zé. Aquele literalmente vai buscar o player da Twitch. Super bugado. Que é isto? Posso meter 7 sal? Mas pronto. Posso? 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 Posso. Mas estou à procura do site que dizia que estou a escolher no trono. Está aqui. Mas podes ir. Força. Força. Vai lá. Inicia isso. Ok. Vou tirar aqui a música porque neste jogo não há cá música para ninguém. Neste jogo é para eu curtir o ambiente. O som do jogo. Esta picadinha. Está volada. Ok. Nós aqui já fomos. A Shipwreck Bay. É que eu não tenho a certeza se fomos a Mermaids either way. Eu acho que não fomos. Não foi a 5 sítios. Está agora para ativar a tua prima. Ok. Vou agora. Então e apresentar-se a tua prima? A gente. Há gente. Exato. Viste o jogo. Vi lá ao menos uma parte estava a sair de trabalho e ir para casa. Ainda bem Nelson. Espera aí. Deixem-me iniciar aqui o jogo. Está a lutar no lourinho ainda. Estou aqui já. Estou aqui a ver se está a convenha ir aqui a ilha a apanhar cenas veis. A apanhar. Estamos aqui no nosso local. Já a começar aqui. Já apanhaste cenas na ilha. Bananas e tudo. É que eu vou entrar no jogo. Estou a fazer isso. Estou a fazer isso. Estou a fazer para meter a tela cheia. Já meti. Estou a fazer isso. Ok. Cannonballs. Também sou a cannonballs nesta ilha. Qual é a melhor maneira de curares um doente? Bates numa canhavazinha e ele fica na boca. Ok. Deixe-me levantar a bandeira. Mas eu não estou a ver o chat agora. Esperem aí que é para a gente marcar já um sitio. Vamos levantar a bandeira do saque Eu vou procurar o sítio primeiro Nós estamos à beira de que é Ok, vamos lá ver Shipwreck Bay já fomos Plunder Outpost já fomos Canon Cove Canon Cove Não fomos a Canon Cove, onde é que é Canon Cove? O meu medo é estarmos a ir para uma e afastarmos da outra que é perto Ou assim uma cena qualquer, estás a ver? Já fomos aqui a algumas Canon Cove eu acho que é cá para baixo A última casa só foi que já tínhamos ideia Sim, eu escrevi num bloco de notas Canon Cove Canon Cove Mas Canon Cove A cá para baixo A gente pode ir aqui a Canon Cove Na que está para limitar lasers Bananinha Onde é que é Canon Cove? Está aqui mais bananinhas Canon Cove está pertinho Nice, nice, nice Vamos a Canon Cove Pois marca-se outro South West Mas mais South West Ok Depois está no isto Deixem por aqui O chat E depois vamos buscar aquelas últimas cannonballs Quer dizer, acha lá que vão meter pra ver? Vá lá. Bem, estou de volta a ver a banana. Jesus, Thiago. Olha que eu trinco. Tudo para ver dois cromos, eu vim cá os piratas. Exatamente, Zé. Espera aí. Quatro barras abertas. Deve estar a ver outras pessoas, digo eu. A não ser que tenha a minha do Youtube também e a tua do Youtube. Ai meu Deus. Já, não me faças uma coisa dessas à tua vida, Zé. Come on. Ah, não é para ver. Ok, espera. Tenho aqui. Também não adianta muito estar a mexer nisto agora. South-West. Vou buscar ali as últimas. South-West. Tem umas cannonballs. Ele é a banana. Ele é a banana. Ok. Já tenho aqui as bolas todas. Tens. Tens. Vamos lá, Zé. Retiou o PC. Yeah, dance. Yeah, está mesmo a ver. Estão nao, Thiago. Come on. Obrigado, GameLive por seguidos no Twitch. South-West. South-West é para ali. Ok. Já está. Siga. Estão nao, Thiago. Está aqui a faltar uma coisa. Eu curto o pessoal que vai entrar na minha live stream do Youtube. Literalmente não percebe o que é que está a acontecer. Vai estar live na Twitch? Eu tipo... Está. Eu não digo que estão em live, mas... Olha, Fáltam 5 minutos, Jé. O que é que ele faz na pedra? South-South-West. Não era? South-South-West. Principalmente South. Vamos ver assim... Acredito, Thiago. Os teus comentários são de veras interessantes, hein, bicho? Sim, mas os comentários dele consistem em ir aos meus vídeos das live streams que vêm do Twitch para dizer que gays. E depois vai dizer que o saco e não sei o que... Isso aí já é verdade. Eu acho que me vai violar, bagadinha. Vai sempre no Twitch, madafuckers. E aí, este barquinho é super rápido. Às vezes deve conseguir apanhar o rio antes. Porno? Porno? Porno, porno, porno. Eu não vou para dentro da carinha que eu tenho aqui. Olha aí a polo. Ah, sabes como é que é, Léo? Isto aqui é já há muitos anos a conduzir barcos. Muitos anos a conduzir fucking o que é que está disparado, hein? O pessoal está a mandar mensagens para o fucking Facebook e o in-live. Como é que eu bloqueei a conversa? Espera aí... Nós estamos todos vivos até não estarmos. É um bocado isso. Então vamos lá ver o mapa se estamos a chegar perto. Aqui tem uma pedra e... Ah, minhas pernas. Sim, isto é PvE e PvP. Ou seja, isto aqui nós temos um servidor random. Agora pode do nada vir aqui um barco com inimigos e mandar-nos abaixo. Ou então juntarmos todos e começarmos a tocar música. Como ontem. Ontem tu não tivemos de cá. Esquece. Estávamos num galilhão. Três de nós. De repente apareceu um barco com quatro gajos. Começou... Friends! Air Friends! Give me bananas! E não sei o quê. Começámos todos a cantar e juntámos todos um barco. Depois encontramos outros gajos qualquer random aí e juntou-se também o nosso barco. Tu dá uma olhada agora. O Nelson está a dizer que na repetição do golo aparece o ricosão. Yeah, foi o Joaquim já disse, yeah. What the hell? Um bocadinho para a direita. Yeah, este é a meu nível, yeah. Põe um tubarão, Zé. Sempre parece um músico que põe um tubarão, caralho. Como é que está cá um músico agora? Olha aí. Oh bicho, vai bem. Vai bem. Ele já que eu desço de uma vez. Vai lá não vai cair outra vez. E ele está a ler o chat com o seu estupido. Ata fudia, bicho. Depois baixaram cinco horas da mesma. Então fica abaixo das missõezinhas, gente. Faz uma parte da cena. Este barco é tão mais rápido, Zé. O que é fixe, porque são um pessoal com um barco grande começava a caçar os pequeninos. Sim. Tem que ter vantagens e desvantagens. Acho que só o pessoal que está a ver no telemóvel da live, veja. Eu acho que é aquela ilha ali. É aquela. Obrigado, Key Game, por seguir-vos no Twitch. Ele aqui... Oi, deixa eu ver a ilha aqui. Ui, Saki, tem aqui uma... Uma wreck de um navio. Antes mesmo da ilha. Para a gente ver. Parece que você me dá multa ao Saki antes que apareça alguém. Tá bom, Sra. Por acaso, lá agora está a banda fixe, Licha. O... O jogo está todo fixe. Olá, Leo. Ah, olá, Leo. Sim, é super cute. Olá, Ticha. Como estás? Sim, Leo. Tu disseste que o Rick... O Rick fez um vídeo no Insta a festejar o golo. Não dizias que ele tinha aparecido na televisão. Se quiseres que eu puxe... Ih, cobrei. Quanto a hell. Ah, também deu a mim. É mesmo dos jogos. É que dá ao mesmo tempo. Se quiseres que eu puxe isto. Ui, ainda falta, ainda falta. Ficámos o mesmo pertinho com os tubarões. Se quiseres que eu puxe isto. Agora. Zés, queres ver uma cena na minha má bacana, saco? Eu vou botar o canhoma... Ah, não dá para banhar para botar o canhoma para dentro da água. Que são eles de cabeça para dentro da água. Onde é que estás? Na banha-beira. Onde é que estás? Vamos embora. A caverna... The wreck of the water. Costuma estar no deck mais fundo. É PVP e PVS. Estamos sempre com um servidor online. Do nada podem aparecer gás. E tubarões e... E tubarões. E o fucking... Olha, caveira. Nice! Não é das melhores, mas... Ontem apareceu-nos o Kraken. Do nada. É a fazer-nos a vida. E a gente deu o cabo dele. Chill. Tem que encontrar nada? Não sei. Procura em baixo. procura em baixo eu via que eu via eu via caveira e voltei logo por assim não pode haver mais parei em que eu morro aqui é focado ok o store antes não é pago pode ter 15 dias de borda ou um mês ou um euro então você pode comprar aqui o 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 com os gajos que compram e não sei o que, merda é para ali, a minha não morrer afogada as vezes há chests das melhores meus nestes wrecks por acaso aqui acho que não estamos com grande sorte quer dizer aquela caveira não é má olha está aqui um chest Zé nice isto é que eu não gosto é uma vida eu sei é de propósito ok eu vou começar a perder vida mas acho que a gente chega lá há tempo ainda onde é que está, onde é que está? lá embaixo? não já 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 pode ir embora já pode ir embora não há nada? não 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 é isto que está a fazer barulho? só eu estou a morrer vora 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 para cima vora vora para cima vora vora para cima vora vora para cima vora vó 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 0 4 vó vó ah pronto passa lá o seu trabalho mas temos que entregar esta anero vó a alguien matar-nos ara bem deixem verificar aqui em que parte da ilha que está isto é qual? esqueci pedro o nome da Power anão no amor padrinho, estáis quando tu quiseres bro quando tu puderes tranquilo Não arrancas com o barco É para arrancar com o barco ou é? Não Canon Cove Top of the Highest Rock É para ir para isso não é? Já sei onde é Está quieto Zé Eu fechei a merda do site Como faz essa merda? Foda-se Eu estava a guardar bananas Eu estou nervoso Qual que haver? Eu não sei o que ele fez Fizemos cenas de caveira Ora bem Vamos falar então Você é essa caveira Levanta aí a âncora por favor Vem aqui Gonçalo Vem, anda comigo Olá Gonçalo Aqui é no Top of the Highest Rock Por isso deve ser uma linha em cima É tudo para trás Já sei, não conseguimos fazer Livestream na Twitch Estávamos lá 20 ou 20 minutos A matar os estreletes E apareceu E apareceu E apareceu E foda-se duas vezes Oi 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 Eu vou te chamar-se duas vezes Com a mancha Com a mancha Não sei Ela está me chamada Amando E tira-se duas vezes A mancha E ai Eu fui atrás de ti por isso. Olha, ele está dentro de uma cave Zé. É sério? É direitinho dentro de uma cave. Olha. Ai meu Deus do céu. É, não partas a casa? É o telemóvel. Está a freber por estar a fazer live no Youtube Zé de uma maneira. Eu te protejo. O que é que eu achei de 3? Foi fraquinha, mais ou menos. Gostei do cyberpunk. Onde é que estás? Ai meu Deus do céu. Não! Eu peguei no barril sem querer Zé. O que? Olha, vamos lá. Procurar a ilha mais alta. Olha aqui os esqueletos. Olha aqui os esqueletos. O que? O que? Pensei que o esqueleto tinha o cabelo dobrado para o lado. E não, um buraco na cabeça. Bem, bem, bem. Vamos lá. Com manhã a gente depois iria entregar aquela cena. É para aqui. É a banana. É a banana. É a banana. É o único fruto do amor. É bom? Primeira pessoa só, Leo. Estás a curtir a nossa bandeira, Leo? A bandeira do saque do nosso barquinho. Eu adotei essa bandeira depois do Vitor me seduzir. Por falar em Vitor seduzir, fiz merda, não é para aqui. Temos que ir para o bar, que eu acho que temos de ser disparados lá para cima. Está-me a parecer que não dá para chegar ao topo daquela roja, mas... Um sítio mais alto não é aqui. Obrigado, Gonçalo, por dares o follow na Twitch, my friend. Obrigado, pessoal. Querem ver isso? Super rápido, Zé, fixe. Olhem. Ai meu Deus, Saki, fui tão rápido com a cena da espada que passei com a cabeça no barco e passei por baixo até o outro lado. Jesus. Que bom, Zé. É, era menos um bocadinho, era ali. Está ali em cima? Está bem? Só que um bocadinho mais para baixo? É, tu, tu... É sim, só um bocadinho mais para baixo. Tu ao ires, vais passar pela pedra e tem tipo uma entrada para dentro do chão onde está a cadeira. Uma entrada pequenininha, tipo conca. Só que eu vim dar ao outro lado... Só um bocadinho mais para baixo. É, só um bocadinho para baixo. Sim, Leo. Confirme. Ok, um bocadinho para baixo isto, não é? Só um bocadinho para baixo. Este eu tenho... É tão fixe, não é? Foda-se. O que é que temos de fazer neste jogo? Agora bem... Matar esqueletos... Arranjar tesouros... Procurar cavernas... Matar outros... Matar outros players... Matar outros players... Fazer amigos com outros players... Entra aí. Descilar... E fazer isto. É praticamente isto. É. Entra aí. Estou cá dentro. Estou cá em cima. Estou cá em cima. Estou cá. Eu acho que é aí. Ah, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ha ha ha! Está aqui a cadeirinha. Olha! O que é isto a vós? Tem um buraco. A sério. O que é isto? Ha 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 ha! Não! O que é que eu tenho a dizer isto? É a musica triste? Você estás lá na musica triste para mim, Isa. Eu acertei logo. Oh my fucking God. Espera aí, Isa. Deixa-me pôr este barril no barco. Para podermos apanhar missões que querem que a gente entregue estes barrilhos. E também é usado... ... para mandar outros barcos abaixo. Nós precisamos de uma rapariga para ir atacando. Então, porquê é que isto não faz a cena? Isto está aqui também? Ah! Isto é grande. Há certos tronos que é para dois players. Ah, ok. Então, espero por ti. É, é um buraco que vai lá fora de cima para dar-te-os. Como é que eu digo? Tu és uma rapariga, Mitch? Sim, realmente. Tem uma voz um bocado afeminada. Se tu uma pirata de perna de pau, olho de vidro e cara no mar. Olha, vês? Eras uma boa pirata. Estás toda fodida, jovem. Olho de vidro, perna de pau, que é atrás de um... Calcaste uma mina ou alguma cena. Não temos a frente. Estás a ver? Ou na prova. Uma na prova ou assim na melhor que é. Os outros piratas vêm e é que fogem logo. Caga, ninguém vai atrás de nós. Exatamente. Olha, como é que foste para aí sem cair? Por aqui. Ah, está um zero. Está tudo. Ah só? Porquê é que eu fiquei com o nariz dentro do cubo? Ah... Ah, não. Ah... 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 Ah, não. Acho que isto é só para mais... Mais players? Ah, não. Não. Espera aí. Deixa-me procurar na net. Eu tinha visto que dois players dava. Pá, tens 15 dias de borda. Ou 30 por 1 euro. E ela está aqui. Large Thrones, que é o que nós damos, require at least 2 people. Each from a different crew. Ah, what? Oh my god. Oh my god. Como é que fazemos então? Temos que arranjar à procura de crews. Isto não tem jeito nenhum, Zé. Isto é estúpido. Oh my god. Isto eu estou dispulsado aqui. Estava dispulsado aqui. Não sei. Vou dispulsar. Espera aí. Ah, não. Só posso fazer a cena de... Prender-te na cave. Ah... Podes ter... Fuck! Isto é mesmo estúpido, Zé. Micro, espera aí. Isto é muito estúpido. Não. Livre game. Espera aí. Mas basta vir aqui até a ilha sozinho. Podes fazer isso. Mas viste até a ilha sozinho. Pois não. Essa ilha está no servidor se errando. Ah, provavelmente. Vou te dar a ver aqui uma coisa que eu vi. Espera aí. Oh my god. Zé, como é que é possível? É provavelmente sim, Zé. É provavelmente sim. Teste ter cuidado com ele. Teste ter cuidado com ele. Podes ter cuidado com ele. Teste ter cuidado com ele. Não sei. É provavelmente sim. Não sei. Teste ter cuidado com ele. Mas nunca mais... Não sei. Teste ter cuidado com ele. Só justamente tem aqui os jogadores recentes. Ai está aqui, jogadores recentes. Eu acho que vou entrar na tua Para aumentar vou entrar na tua, Coru Ok, isto é muito estúpido então O que é que é estúpido? Vais entrar numa cena à sorte? Não, sério... Não, estou a entrar na outra vez Ah, não tem jeito nenhum Temos que ter que ser com o outro, meu Temos que encontrar o outro à toa Oh, isso não tem jeito nenhum Jesus Christ Então olha, vamos fazer missões, apanhar cenas Aham, pois às vezes eu vou comprar skins, não, Micha? Que coisa mais estúpida, não? É, por acaso vai ser assim, a ponta foi bem engraçado É que temos, eu tenho sete commendations? Sim E a gente está tudo bem, Jey Só faltava um três O que? Sim Só faltam três? Sim, eu... Como é que isso está? A tab, builds rats e clicas Três rats? Talvez até encontrar um outro lugar Deslocation O de baixo dá para fazer sozinho Os dois de baixo dá para fazer sozinho Não diz a Another Crew Um chama-se Thrones O outro chama-se Thrones beneath the Ridge Tem que procurar qual é Qual deles é que ele se está a referir Espera ai Throne, Throne, Throne Ah já tinha visto Throne's Haven Throne's Haven Throne's Haven Thieves Haven Thieves Haven A gente não foi ainda Não, não fomos, ok Vamos procurar Thieves Haven e vamos lá Que merda É da vista para capturar Membros de Outra Crew Para obrigados a vir connosco Tipo piratas as caraibas Não, you come with me Thieves Haven Já perdeste todas as quantas vistas Ana Só que é de uma falsa, não putes de nós Ora, o Vitor também está em live, é verdade Olha como é que é Estou em live, senhora Vêm as duas livezinhas ao mesmo tempo Eu tenho os deixados e tudo Quem tiver no PC Quem não tiver no PC Mas Ana Zenzamos ou o que é, Susana? Thieves Haven, Thieves Haven Thieves Haven Thieves Haven Eu acho que Thieves Haven era para baixo e para direita Thieves Haven Thieves Haven Sai aqui? Era só isso Ok Era só isso Sul, é no fundo do mapa meu É a beira de onde era o Shark Quando havia a cena Era arroz de atum de salsicha cozida de ovo estupado Ok Obrigado Arroz de atum de salsicha cozida de ovo estupado Isso Eu me luto O que é que se passa aqui, não? Posso ajudar o que puder aqui da live, né? South East Mais para South que para East Vamos com as luzes acesas para chamar a atenção de outros piratas Vê as shells Vê as shells Vai para South, South, South Mas vamos parar aqui numa cena qualquer nós Quando der Vira tudo para West Tudo para West West? Sim, sim, sim Não, não é preciso, não é preciso Vai para Sul, vai para Sul Antes 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 de lá chegarmos Você pensou que isto é de fácil ou o que? De fácil Temos o Plunder Outpost Que dá para entregar as que acaba a irá Plunder Outpost Ok, South East Mais East Mais East Mais East Eu conseguiste fazer tudo Tu Não sei Tu, Susana Consigiste fazer tudo Não pode Éés mais preguiçosa daqui Não. Que porcaria deste cabo, mas não fica bem preso no telemó. Para nem é que eu tenho que fazer aqui uma coisa. Nice. Ops. Tem que fazer uma guita a alguém, espera aí. Terra à vista, Capitão. Consciência. Qual é o teu comando? És macho? Mentiroso. Tripé? Mentiroso. Tens uma mini pila. Ah, eu sou uma menina. Eu ia em torina. É. Ah, não fiques com boobs, Leo. O corpo fica domina mesmo quando metes o vestido. Mas mesmo não há uma gajo aqui. Ah, dá para ser gajo, não? Dá, dá, dá. Mas também dá para vestir o vestido quando és gajo. Claro. É aqui, nesta ilha que tem esquerda. Oi, não, não, não. Para a esquerda. É à volta dela. É mais para a esquerda. Não, é mesmo mais para a esquerda. Ah, é alto ouço, ok. Os vasos estão a ver. South East, South East, sim. Tripé, creio. Onde aqui? Onde é que é tripé, meu? Não sei. Eu tenho uma pila tão grande neste momento que está-me a fazer com as seguidas no pé. Não sei, Zé. Eu só sei configurar o comando da Playstation 4, que é o que eu tinha. O DS4 for Windows. Mas tens um comando de marca branca. Se calhar precisas de um keymapper. Procura o keymapper, mas é mais complicado de usar. É de tu irritar, meu. Não digo, acho que podia ser bug, Leo. Se calhar era bug. Ficaria do... Omega? Omega gay? Olha, saco, era para a esquerda. Para a esquerda? A caveira. Vamos lá os dois. No Mabakans. No Mabakans. Ao menos encontramos lá sempre alguém para vir connosco fazer o resto da cena. Estão-nos a matar. Foi em alto ouço do Moraes. Devem estar para aí... Ninguém a ver. Quem é que é o pessoal que atramesse a ver a live do Moraes? Já vai para o trabalho. Estão-me um espetáculo. Ao menos que eu estou a dar-te horas para teres o botão. Já tens, não é, mano? Isto não conta para... Fantástico. Ai, obrigado, Ticha. E ai, por favor, eu soube o que tu quiseres. Não, mas por acaso ajuda. Ou ao toço do Moraes. Porque as vezes há pessoas que vai lá ao canal ver a dele. Se eu estou a estar em live, vem-me a mim e vem aí. Vem lá, ou dá o sub, ou dá a cola, não sei o quê. Há pessoas que agora me acompanham as vezes que me sou assim. Ajuda-se sempre, obviamente. Ajusta só um bocadinho para a Sul. E ainda falta bastante para ir. Mas por isso não é nenhuma dessas vezes. Eu sei que não agradeço nem nada, nem digo bem-vindos. Nem nada porque... Faça a minha cena. Se alguém estiver a ver e curtir, dá um real follow. Eu acho que há um gajo com uma mulher que chamava um ninja, dava-lhe o hostel e não dizia nada na mesma. Eu não dizia. Como é que é? Eu dizia, Fá, que é o ninja. Ah, diga, estou a sair mais. Rentes são caralhos. Hã? Rentes são caralhos. Estava a ficar numa noite no meio daquela merda. Ah, pois, é possível daqui não. Ah, pois, é possível daqui não. No meio da uma. Não sei lá. Tá na 27, é a 27. Mas do Splito está a jogar Hitman 2. 2. 2. 2. O Nelson mandou uma foto no telemóvel Zer Cristiano de Algevarrota Ele a expulsar os espanhóis Ai o pessoal é tão deficiente mental Já tenho que abrir, senhor Foda-se O que é que é, não é? O jogo é muito estilo, muito divertido O jogo é até faltar aqui telemóvel A navegagem enquanto isto vai andando Ou então o sim O sim, Leo Depois viraram para alguém que está a se armar em estúpido Não vão se sentir comigo e dizer assim Vai levar na peida Espeta o quarto Ah! Contra os canhões Marchar Marchar Fuuu Barco à esquerda Lá ao fundo Super grande Com as velas escuras É onde? À esquerda À esquerda South East Para a direita Para a direita Apai Nós temos que ir para South East Mas acho que eles estão aí para lá também E podem nos querer matar É, talvez Ou então estamos a dizer Ah, depois temos a caveira Não convém É, heróis do mar Nós precisámos de ir ao plan de outposts É É que não há mais nenhum outpost aqui na zona A não ser o que eles vão Só estamos a outro Mas... Ais longe Só se passa Passas sempre E vamos a Thieveshaven Não Vai para sul agora Tudo sul Já vamos passar mais ao lado Pode ser que eles não venham atrás de nós É, tudo desaparecido Agora vão voltar aos poucos Vocês Vocês têm o Discord Eu nunca vou para o Discord Falar com o pessoal Porque nunca está a ninguém É, então também não vou para Aí eu comecei a mostrar no outro Eu acho que eles nos vão matar Se tem as bandeiras escuras Eu faço aí para a direita Eu faço aí para a direita Eu faço aí para a direita Corta para a esquerda Então A bandeira dele não é muito escura As velas deles Eu acho que eles estão nos a mirar, Zé Estão a abrandar Já para... Ah, não estou a virar para baixo agora Estão aí para sul O que quer dizer que eles... Eu acho que eles estão aí para sul Eles estão a ir provavelmente para Sharkbait Cove Eles estão a ir provavelmente para Sharkbait Cove Iá, vamos ir para em frente agora Também para lá andar outpost Mas com a certeza estão a ir para Sharkbait Cove Mas não resume a ser do de cima, Alvarax Vai tu que baixe, vem Lá está, pode ser, pode ser Há barcos deficientes que nos mandam abaixo Estávamos nós a começar o jogo Eles mandaram-nos abaixo E nós estávamos na ilha inicial ainda Mas muitos dos barcos grandes Se calhar vêm em barcos pequenos É tipo cagam neles Tipo... São um gajo que estão em desvantagem Por isso não vêm atrás de nós Eles também não nos apanham Mas estamos mais rápidos já Sim, sim, sim Se vamos apanhar o vento Sim Ah, então pronto, Zé, já Temos que ver isso Vou apontar os canhões para cima Que dizem que normalmente quem faz isso Não quer problemas E não é difícil deschê-los também Nós somos o Real Barco da Paz Bandeira branca Bandeira branca Bandeira em cima A bandeira tipo Velas brancas Bandeira gay E canhões para cima Se é que me entiendes Nós só queremos paz Agora desce para sul South Southista mas mais sul Vai ficar mesmo sul aquilo agora Vai ser a próxima ilha Que nós vimos a sul Acho que já vi É cá lá o fundo Ah, é esta aqui já, né? Se calhar Esta é? Ah, ora vira Digo que já sei esta É esta, é esta É esta, é esta Bem pertinho Ah, boa, boa, boa Vai em frente E eu quando chegar lá baixo um bocadinho a vela Isto aqui é mesmo avancando-se Vai tentar ir mesmo para a Doca E ai este barco é super rápido mesmo Nelson E este é mesmo tipo de super de chão Está lixado o Wizz e o és? Isto era a aplicação Acho que foste tu não foi Paulo? Diz que infelizmente tem menos barco na aplicação Estou a parar a me abrir daquela madeira ali esquerda Não pode ser aqui, pode ser aqui, não pode ser aqui Porque os vendedores estão aqui acho eu já a entrada Não, não, mas confia, confia Isto vai ser aquela A paragem bacanas? A paragem bacanas? A paragem bacanas ali ó Vamos fazer assim Não posso ir muito mais à esquerda Se não acontece isto Vamos limpar, vamos limpar Não, não, não Zé vai entrar água Não posso deixar a Vejam, é? Estarão melhor paragem de cima Leo, estás a chorar porque o Rico pôs like nos teus tweets Isto é muito estranho Eu e o Saki estamos uns pros já atrás O Saki vai embora sem pegar nas coisas Sabe pô das coisas? O que é que tu fizeste? O que é que o nosso barco está a rodar Zé? Eu não fiz nada O que é que fizeste? Não sei, não fiz nada a fazer Estás a rir dessa maneira fizeste? Mas eu tenho só também o que o barco quer as mal putas a fazer três acidentes Mas tinha a vela Ah é porque tinha a vela para baixo Oh Ok Anda a buscar as cenas Ai meu Deus Eu não estava conseguindo fazer aquela cena Agora vou a seguir O que é que entra a... Ai, agora é que vou parar Ok, pega na caveira e leva para... Está a entrar água ainda Zé? Como é que está a entrar água Zé? Está a entrar água? Não, deve ter água Eu tirei essa água, eu tirei essa Depois pega nessa caveira e vai entregar a gajanta a vir nos foda Como é que está a caveira? Como é que está a caveira? Está aí em baixo, no deck de baixo está É na... Ya, na bruxa Esta casa é já aqui, olha Pops Vai te lixar Pops A resposta é mesmo, nós agora estamos a fazer isto que é mais rápido, dois dois, depois já... Como é que está? Olha, Golder orders reputation, Bruce tis procurar em uma destas casas Alô? 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 Alô, que oriço Ok, já tá Eu tô para aí, não tô te... Ó, tá aqui, bora Fala para eles com aquela cena E diz que somos amigos Hello Give banana, please Osaki, não estás a fazer muitos para os amigos, assim, zé Hello, give... Guys, don't fucking shoot, we're not even in the boat Don't be an asshole And you're a big boat Hey, guys, wanna help us? By the way Não, não, ok Ah, a bunch of assholes Vou matando, vou para cima deles Ya, eu vou também, eu vou também, vou tentar matá-los e ver se encontras lá com um barril de pólvora Pois era, essa é a minha ideia, aproveitar aquela mara toda lá em baixo Só que lá está, eles vão, eu ia buscar ao nosso, mas eles viam-me ir buscar É que nós não temos nada no barco, é a nossa sorte Eu, eu, eu consigo arrebentar, acho Não, tens de ter um barril de vermelho, pô-lo lá em baixo Eles são putos Não digas nada até ver se conseguimos matá-los Não digas nada até ver se conseguimos matá-los Eu estou no barco deles Vai lá em baixo, vê se tem uma cena Lá em baixo, lá em baixo Não tem nenhum barril, senão eu arrebentava Não tem? Vou matá-los Não, não, não Vamos matá-los, vamos matá-los Surpreis, motherfuckers Vai, idiota É, fica aí que eu vou buscar o nosso barril Oh não, dispara-te, dispara-te, vai tu, dispara-te e vai buscar o nosso barril Para explodir o barco deles rápido Que eles vão fazer já spawn aqui O nosso barril está em cima do mastro Em cima do mastro ou não? Em cima do mastro? Ah, não estou para a ver da bandeira gay Oh não, vai, ai, vai ficar na água agora, acho eu Ah é? Acho que sim Entretanto, vou ver se consigo gamá-los Não tem nada, eles não têm absolutamente nada Ah, tu estejas lá em cima, ok, ok, já percebi Eu vou subir lá para cima de um deles também, podem saber que eu estou lá Ainda lá-te, ah, quando é que é o que tem para apanhar? É o F, não é? Ah, caralho, está aqui, está aqui Não, não nos deviam ter morto Ei, ai, onde é que está, onde é que está o barril? Estava no topo, por isso agora Não os deixe... De eles reviverem Mata-os, ok? Eu não quero, mas estou sozinho Estou sozinho para os dois Pai, eles estão aqui já, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, foda-se, 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 foda-se Que ele ia tirar o barco daqui, o gajo Vais-lhe foder o barco Olha, não nos matassem primeiro Ah, agora não te defendes, eita foder São dois putos estúpidos, agora estão lixados Vamos deserreventar o cubo ali, ó Anda Já estou aí, estou aí, velho Estou a chegar Aquelas coisas que têm milição aí, por isso, é tranquilo Temos que ir lá para os lojas decks, né? É no último, é no último É na parte de trás, ao pé Olha, vou levar as bananas também Ah, a banana Olha, me deixes morrer agora Anda, anda rápido Estão bom nascer aqui Eu não tenho balas aqui para nós, é Só para eles, acho eu Fuck Aqui atrás? Não tem balas, tem, tem Nice Aqui? Não, não, calma, calma, desmirei em baixo contigo Não, não, quero é que morras também Ah, não, vou disparar Anda, dispara, mas não podes estar perto, aí morres Ah, aqui acho que morro, aqui atrás Dispara, dispara Ele está aqui, foda-se Já está Matei-o Onde é que estão as balas? Ah, estão lá ao fundo Agora é só deixar afundar o barco E assim eles vão ter que fazer spawn bué longe E assim eles já não nos podem chatear Eu acho que este era o barco que voltou para nós para nos foder Tens noção Aquilo que nós vimos Deixa-o ir, deixa-o ir Ele vai ter que tapar e a gente mata Deixa-o, deixa-o Aguenta só o tempo Mas é, eu não estou a olhar para ti, Saki Estou a olhar para os dois gajos que me estão tendo a matar e a matá-los Não vens para cima de mim Ele ficou só um, eu matei um deles e o barco está a afundar já Eu ia gastar aqui Mata o gajos Se matasse o gajos eles vão ter que lutar para longe Como é que eu o mato se o gajos está morto? O outro que ficou lá E ele já não consegue salvar o barco dele, vai tentar foder o nosso Como é que foi a andar o meu? Estão prontos, ótimo Olha o deles também, ou seja, fodeu-nos uns aos outros Agora vamos nascer longe uns dos outros, fantástico Eu morri por tu estás a matar o bloco, eu estava a lutar por cima Lá estás tu que tu estás a matar o bloco Eu estou a lutar com um gajo Tu vens contra a minha, a culpa é tua, não é minha É tua? Ah, é minha É que está a pior E eu matei o gajo que estava a matar a ti, atenção O outro é que me matou a mim depois Tu e o bloco Entretanto, vamos cada um para uma ponta Qual é que a gente já tinha vendido as nossas cenas, por isso está-se bem Agora, onde é que nós ficámos de ir? Eu não me lembro, não é? Tu 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 Eu queria Zez, era uma camisolazinha mesmo abacante É tudo caro as camisolas, Zez Eu nem sei onde é que a gente pode gastar estes pontos azuis Aqueles pontos azuis que tu vais ver à beira do dinheiro É os pontos novos, de reputação Não sei onde é que é o gajo que se gasta nesses Não faço a mínima ideia Eu vou procurar aqui até, peraí Where to spend bilge rats money? BILGE RATS Onde é que se vê? Claro, o tempo Ainda falta moé Tipo 6x7 e parece que eu não fiz nada Eu uso o comando da PS3 Where to spend bilge rat recommendations Aqueles são tipo recommendations, uns 70 e tal Ah tá aqui, bilge rat trading, há um dia Zez Bilge rat, ok What? Não é nada disto Mas não por acaso não foi o Vitor que me deu o voto Vamos ver onde é que... Eu vou admitir Está aí alguém contigo Não, estou só disparado Olha, vamos ver em que ponto é que estamos no mapa Se vale a pena ou não Se eu apanho já umas missourinhas para fazermos money Vamos ver Anda Mas tem que ver mais fazer aquela cena Não querias ir aos outros dois ainda Já, já, dizemos que onde é que estamos Olha, estamos aqui já Porque nós dissemos ao Mitchell Que ele não vinha a jogar porque eu fizeste as duas E vamos Nós estávamos Ixi, aparecemos acima de Cannon com o... E o Kiago deve estar aí quase a chegar, tá bom É Thieveshaven, né? Thieveshaven Como é que estão as balas? Thieveshaven Sabe o que vamos fazer Zez? Vota que sim Vota que sim A que sim onde? Ah, para Scuttle Ship E vamos nos matar de um sítio alto com um barril E vamos ver se aparecemos mais perto E estamos bué cá em cima Estamos bué cá em cima Não acho que não há nenhum barril vermelho para aqui Por isso vai ser fudido matar-nos Está melhor perceber É não Estamos super longe, meu Vamos ter que morrer afogados Se calhar de uma hora é bué Ah, estou a tomar ela, sabe? Ah, é, procura aí Um charcanado Um charcanado Um charcanado Charcanado Characanado Characanado Vamos por aos oceanos Acho que uma luzinha Até morremos sem asas A última coisa que vamos fazer Somos a policia marítima Você está na hora Você está na hora Você está na hora Deja vu? Deja vu! Deja vu! Este é o barulho que o Paulo faz com tais capiro Deja vu! Deja vu! Oita! Estou a perder a vida ou o que? Deja vu! And a garcah que morrer Deja vu! Deja vu! Deja vu! Um toubarão para me matar! Diga! A igreja Deek! Oh My fucking God! Oh meu deus do céu Eu recordei que ele tomou onde é que está a subiar enquanto... Agora morre? E agora é a subir É a subiar debaixo de água É só, bro É mesmo a vacante Ei, morreu Também eu Olha só Não, não é? Não, não é? Olá! E-R-P-L-T-V Eu moro, mas eu não me importo Eu tenho que fazer sons com a boca Ok Fui chegado Vou tocar a música, é só a vida Como é que estamos? Temos que ir a ver ou não? Temos que ir a ver ou não? A cena fixe da pistola é que mata com dois... Mata com dois tiros E a foto que antes estava na cara do gajo Ora bem, estamos... E estamos cá em cima no topo de tudo Ah, deixem-me ver qual é o outro que nos falta Ah, deixem-me ver qual é o outro que nos falta Olha a panha que isso é fixe para entregar cenas, Zé É uma saninha assim lá Que antes... Bora Lanchotes tem uma bola Tem um lado dentro e um lado fora Chupa! East Temos que ir para East Para que lado é que é? Porque a nossa bússola está quieta East É para a esquerda Tens a bússola de mão que vai funcionando as vezes Estás preparado? Bora Aí está tudo para a direita Ok, então espera Ok, é mais ou menos daqui Então vai começar devagarinho É que eu não estou mexendo em nada Vocês estão a verem Isto é que enquanto está assim em tempestade Vai se conseguir virar aqui? Não, não consegues É em frente, é em frente É em frente, é em frente Para sair do túnel Ei, caraças Agora para a esquerda Bota Ah, está a virar-se por nós agora Não precisa fazer nada Oh, que escuro, Taipo Oh, esta tempestade não tem-me ajuda Que espetáculo Mas onde? Ah, para a esquerda, para a esquerda Estão aquelas duas ilingas ali ao lado da câmera Estão, acho que sim, sim, são pertinho, sim Quando vier o Mitch E quando vier o Thiago Devemos fazer o esqueleto que estiver disponível na altura É o esqueleto que vai fazer-se subir lá mais rápido acima de tudo É lá, foda-se Não vou morrer outra vez com um raio na cabeça Tiago, quer dizer, foste que morrestes com raio na cabeça, rapaz Foda-se Foi letar-me do raio com uma parte Drum Ah, pá, com o que eu não sei Ah, há menos mais de uma hora O que quer fazer, realmente? Quando as filhas ficam dead, tem febre amarela? Oh, my fucking god É na ilha de baixo, como podes ver aqui, que tem mais árboles Ok, ok, ok Ok, ok Então é... É, é, é... O que? Tu era a ex-lincaria Yeah, bruh É, é para ali? Ah, bom trabalho Ok Adoro como as palmas não fazem barulho Ok, vamos esperar agora a sério, é da esquerda ou da direita Acho que é da direita, é maior É que não tem a pedra, exatamente É já aqui, já estou a ver o sítio Podes parar de frente Puxa, puxa Olha onde é cá? Como vocês podem ver, aos três Esta é a ilha que não tem aquela pedra gigante Como vocês podem ver, estamos no fim do caminho Com a árvore ali ao fundo Mostra aí ao pessoal também A árvore que está ali à frente, estão a ver? É aqui, é onde nós estamos É entre as duas pedras É aqui mais ou menos onde estão Bora? Vai, vai Agora vamos ver que tipo de pedra, que tipo de baú é? Pode ser um baú fixe Olha, é dos normais Para casa é normalzinhos Não vale muita coisa Mas dá XP Por quê? É um Seafarer, acho que é o normal Vamos lá, força, bora Podemos guardar no porão, se precisarmos de já entregá-lo Se nos foder, ainda bem a gente não perde a grande coisa É aqui dentro que eu guardei a virgindade da tua prima Qual virgindade? Qual virgindade? Ok, foi que eu tenho que guardei a sinta que quer tirar dela Ah... Espera aí Tem que tirar a água daqui do asco Por causa daqui Agora, agora sim Tens que me deixar ver Ah... a cena O sítio que nós vamos Eu acho que o único que falta é o Devil's Ridge É o Devil's Ridge Mas isso é o que nós já vimos, caralho Não, 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 vimos Thieves' Haven Eu acho que é impossível É impossível Thieves' Haven é cá em baixo Thieves' Haven é aqui Ei, bro, Devil's Ridge É verdade Devil's Ridge e o Haven são no mesmo sítio O que a gente vai fazer é Vamos voltar a Smuggler's Bay A Smuggler's Bay é uma cena inicial, não era? Não, não era Mas não é inicial Não dá para vender cenas Ah... Temos que ir ao próximo sítio de vender cenas Aqui, olha Sanctuary Outpost E se calhar tentamos... Se calhar... Se calhar... Se calhar tentamos destruir o barco lá, Zep Se calhar tentamos destruir o barco lá, Zep Mas agora a gente vai ter que fazer o mapa todo Ah, pode ser É... É para sul South-West South-South-West Mais South-West O buraco E até por buraco Amor Sout-South-West Tem de buscar primeiro para o sítio certo Tem de buscar primeiro para o sítio certo Más fica direitinho, Bento São bastantes buracos Eu sempre gostaria de ir a bons buracos Cona, olha o foto com luz, pronto Pior os nomes que sempre É verá, és tu, és um Conas Ha, 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 ha Ha, ha, ha Get right, baby E aí, para fazer esta cena é literalmente saltares depois da animação já ter começado Queres ver magia? Mostra lá a magia, vai Queres ver magia? Olha que susto mano O que é? Ele deu-me subo Ha, 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 ha Isto estava é da alta, estou com a achar isto Este cara já veio aqui há um ano e está logo subo Para dar um real apoio, isto é que é magra que é Mas és lindo bro, obrigado meu A sério, beijão que é nessa bunda gostosa Mas achei-me num Conas e ele dá-me subo Assim agora já não é Conas, agora já é um tempo vindo a pau O que é que estás bro? É que aliado é a direita Vando aí pessoal, não se esqueçam que o Vitor também está em live Tem aí um multistream, podem ver as duas livezitas, tem os dois chats Não é isto? Não nos custa nada, não sei tenham um anete de merda Agora já estou a carregar o vento para abrir o mapa Vira, 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 vira para direita Vira, 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 vira É esta ilha já É só para entrar ao baú já Sim, sim sim E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, Bia! Feche boa, vai ver. Vamos falar dos todos. E aí? E aí? E aí? Olha lá se não há nenhum buraco. Mesmo. Para! Para o barco! Para o barco! Já, 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 já! Calma, calma, calma. Também é para afundar o barco por isso. É nada, tem calma. Oh, quem é que sabe? Travou-me de mão. Quem é que sabe? Faz aí a votação para afundar o barco. Faz a votação para onde? Para afundar o barco. Ah, votação. Eu fui a votação. A votação. Olha, fico já aqui debaixo. Vou morrer. Vai, vai. Vamos estudar a... Ai, mas quer dizer, estudar anatomia, ok. Anatomia do gay? Isso é impossível. Anatomia gay. Olha, nível 14 gold hoarders. Gold hoarders. Já jogaste mais que eu. Não estou a falar. É, mas também fizeste aquela sensação de boa experiência, não foi? Foi com os ingleses, já. É, é, é. Ah, lá está o Paulo, a espapirocas, ó. Zé, não há tabarões, a sério? Eu sabia, bebê. Obrigado. Por acaso, já meti assim. Não estou bem aí. Oh Saki, não precisas de morrer. Agora? Nadas por cima e vais à sereia. Oh. Ela aparece eventualmente, ainda não me apareceu. Agora que eu estou à espera da sereia. Vai, apareceu o tubarão. Espera aí. É que mais vou morrer. Já, já. Por causa da vida. Mas o barco ainda não afundou. O barco ainda não afundou. Gente, eu não botei. Pois não. Ah, boa. Bem jogado. Já está. Já está. Ah, se não, eles não chegam ao nosso ítio. O saco já não há. Qual? O saco. Já havia. Deixa eu ver. Awesome. Está aqui. Não pode falhar. Sempre saco só. Saco só pila, eu sempre ia dar. Aumento é que é um bocadinho bom. José, tem que fazer um vídeo de uma ponta a outra do mapa a nado. Não há um bocadinho de varões. Se não, vinte horas a andar no mar, simplesmente. Adoro como a cor da água muda e tudo. De acordo com as quatro zonas que há do mapa. Em algumas águas é mais escura. Na outra é mais paradisíaca. Vai variando. Eu quero uma sereiazinha mesmo a bacana, não sei se está a parecer aí. Não há uma sereia ainda. Não? Ih, as sereias não me curtem, Zé. Deve ser por estar muito perto da costa. Está ali a sereia. Ih, apareceu no caralho, Zé. Hã? A sereia apareceu tão longe que só estou a ver o fumo e nem sequer a música está a dar. Está-se bem? Como é que estás? Está-se bem? A Sereia. Tanta. Daátaraa. Duro! Adoro, �ídi! Cri네요, estás rica! Além da mar, não pôr precision. Adoro, faz parte do português! Então vamos lá! Quero é wie inserido! OK, então 해�'teirão é grande! Sem fósito! O ștoma polnsu. Já te animⁿ! Parleby! Eu acho que chego primeiro ao barco, ou nada, na outra ponta do mapa do que a sereia. Eu adoro como a sereia faz o seu mesmo creepy. E tu literalmente vais lá e ajuda-te. Come on, let's jam, mermaid, let's jam, bruh. Let's jam. Ok. Fomos nos chamamos sítio. A sereia? Eu acho que é para evitar que a gente faça o que está a tentar fazer. Numas as pedras à frente. Será? Se calhar é, é. Aaaaah, temos literalmente que ir para a outra ponta do mapa. Ah pá. Estou tentado a sair do jogo, mas acho que vamos nascer aqui na mesma. Pois calhar, admira-te. Ó então pá, então vamos pá, o Thiago já está aí, não sei. E vamos jogar com o Micha também, carasso. Mas estamos aqui a... Não sei de igual. Ah, mas entretanto eu não quero estar aqui parado à espera. Hã? Entretanto eu não quero estar aqui parado à espera. Que eles entreguem no jogo e decidem se vão aparecer ou se não vão aparecer. O Thiago ainda não está aí, senão já tinha que dizer uma coisa. Vamos buscar missões, então... Você está aqui, olha aí, tá lá, ok. Outpost. Ok, Sout. Nice. Será que, será lá não? E está gratis. É bom, eu ganhei pouco. Não sei, mas eu ganhei pouco. O 2, sou capaz de experimentar. Não sei, depois sei. Ah, mas eu não sei. Ah, ai não trabalha. Eu faci sua todas. roller. Ah, tinha trabalho, eu faço tudo, então eu não vou dormir. Ah, tinha que cê. Foi lá para a frente, seja, é esse cá a mudou A moral também é importante, não podemos dizer que não Boa noite Cassandra, bem-vinda Só aqui? Uma bala pequenhão a ver com essa mão de nós Ah, é da ilha Tem, tem, tem escoletos, é Olha, vai-nos a surtar Mas foi aqui, acho que foi, foi aqui Foi no segundo convés Essa, essa é a água Não faz muita coisa Se calhar o escoleto queria que nós ficássemos Sim Olha já aqui, à direita Hummm Englês Sun-stunding gonna be Englês, isso aí estava lá escrito Sun-stunding, o que é isso? Sun-stunding gonna be some more Isso é uma frase mano, desculpa Sun-stunding Ai a study Ai esse inglês mano É tudo o que eu ia dizer Sun-stunding Sun-stunding Olha, olha o que eu disse em Brasil Filho, estuda para ser alguém Ahhhh Sun-stunding mano Ai, deveria ser Sun-stunding To be someone, you've got to be someone Olha aqui a Sandra Zeta Jesus fucking christ mano Ai 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 man Sai aqui tem a entrar água um bocadinho Portanto estamos a andar muito rápido E ganai, ele ganai depois também Acho que te ganaste isto Acho que te ganaste outra vez Um tiganje Não te gan Quality man Vamos ali aos passarinhos que estão a voar Posso ter lá um barco Com chests e loot Será? Será Zez? É que eu não estou vendo nada na água Não acho que não é Acho que estão só a voar por voar O que é que achas? É que eu não tenho ali nenhum chest Oi oi o que é isto? É um barco Olha aqui Tem um barco? Olha Espera Espera Onde? 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 Estás pronto? Andes Pá O ino... Pá temos que... Sabes como é que é? Temos que estudar Temos que estudar Temos que estudar Temos que estudar O que é que é? 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 Eu acho que vai Estou todo curvado para conseguir ver debaixo de água WTF Será que eu também estou a curvar o pescoço? Eu sei porque Eu também Bué Isto é uma questão desciente Não mas é... Não tem nada aqui Eu acho que o barco está a meter água Olha aqui umas bananinhas Espera aí O que? Acho que não tem nada Tem aqui o chest Tem? Tem... Isto é mais andar... Isto é mais andar... Ah não, eu não vou andar de cima Eu estou ao contrário Como é que vais para a live do Vitor? Clicas nesse linkzinho aí, olha aí O movie stream O Vitor Vieira Estou ao mesmo tempo Yeah E aí tens os dois chatos Por isso podes falar com os dois Vamos lá Beatriz Deu Ana Standing with me Anatomy Anatomy? Anatomy 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 E este barco está ao contrário Eu não acredito nisto Quem é que... E até apertou o homem Isto está cheio de água Este barco está a fazer muitos sons estranhos Eu cheiro-me que ainda vou encontrar aqui alguma coisa que não vai... Não vai dizer olá Ah não consigo ver nada Estou ao contrário Zez Ok, calma Uh, canon de bolho Isto é fixe para fazê-lo AH 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 LUT Zez Que desó... Que parece que estou a jogar a zero gravidade Ih, tem ninguém me tom de longe né Ora bem, acho que não há mais nada aqui Zez Estou aqui a ver... Para de morrer Zez Cá amor Tem piedade Fisico-química Pode ser Se é o que tu precisas Eu estou aqui para ti Aquele momento que o barco está virado ao contrário Eu estou a seguir as velas Mas estou aqui cada vez mais fundo Oh velho, ai meu Deus Ai foi a Cassandra que disse isso Eu esperava isso da Leo Ai mais mal impressionada Ah ah Pois não me admira Bem, vamos aqui à direita Saki Ora Release the Kraken Release the Kraken Não, ela disse mal impressionada Ela não gostou da primeira nem da segunda Ah... Ah mal impressionada, ok... Está senta bom então Ah ah... Ah... Mal impressionada, ok... Está senta bom então Que pena Eu lembro-te, o que eu curti mais Foi mesmo... Foi mesmo Muitos Planetas Mas foi durante pouco tempo Mas foi durante pouco tempo Foi durante um bom período ou sei O que é que custa? 30 e tal euros Mas porquê tens 15 dias de borda ou 30 dias por 1 euro? Se fosse agora Foi assim, se fosse a store da Windows 10 Se fosse a store da Windows 10 Se fosse a Xbox Game Pass 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 Metes 15 dias de borda ou metes um bozinho por 1 euro E tens o jogo E este e outros State of Decay 2 Gears of War 4 Bem... Qual é o teu senas Que está mais baixo Que queres fazer missões para ele? Ah... Não é que é isso? Está no tab Ah... 8, 7, 6 É o Merchant Merchant? Ah, isso é mais chato Vamos fazer Merchant então Também tem que subir um bocado Merchant é aqui Espera aí Eu pego nas missões Que é melhor ser eu a pegar Porque são no nível mais alto Ah... Saki Queres-me fazer um favor? Traz-me o barco para aqui Para esta doca Ele está ali ao fundo Que se vamos fazer a cena Até a ver se aparecem algumas galinhas pretas e vermelhas E vamos acumulando cenas No barco Opa Isto tem a vista da faca não resulta Não é um advogado Oh... Isso tem que ser logo Oh... Ai caraças Ficas sem os jogos Fica é como se tivesse o Playstation Plus Ok... Se não se quiseres comprar o jogo Trinital Euros Comprar o jogo Trinital Euros Fica sempre teu Ok... Ok... E aí óSaki Sabe quanto é que custam as customizações para o barco? para a cor do barco 70 mil e as velas mais baratas custam 7 mil as velas mais baratas ligeiramente ridículo não pode ser assim comigo não te fiz mal e ela aqui não é tanto tornar um homenzinho a fazer a descobrir as coisas que é sozinho o que é que você exerce é assim é assim foi muito rápido foi muito rápido foi muito rápido que a espirabela olha e o saco a passar a fazer rallys é isto para o saco a fazer rally maluco e abra oh que que era mudei o nome do comando no editor de registros what porque fizeste o comando ser detectado como outra coisa não pode isso é demasiado cyberpunk motherfucking cheats man eu tenho que aposto que o saco vai chegar aqui a jacksperry e vai fundar o barco confia confia olha eu vou aceitando as missões então uma ai eu pago 40 por cada uma ok ok vamos lá ver se algumas destas dão algumas boas rewards vamos ver se não ficam trocados e pedimos mais pera ai 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 Não tem água aqui em baixo José, até meio Ora bem, esta missão é para entregar o que? Black Plum, ok, Black Plum e Red é fixe, temos uma quest fixe neste momento A cena é que a gente precisa de mais... Estamos fudidos, não é? Mais estamos fudidos? Estamos fudidos, porquê? Podemos apanhar as crates, mas só nos dão duas cada vez Também temos que entregar as galinhas Entre cada quest Não vamos andar cheias de galinhas Vai buscar o teu por favor Também espero que não ambrou Claro que sim Léo Mete para aqui por favor Pode buscar? Todos os tempos somos nós Não sei o que é que falas Pode, faz uma onda aí Vai despeclar de black Foi, 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 foi fora do barco Agora eu vou... Oh my god Nós estamos aqui, não é mesmo? Sanctuary Outpost Precisamos de galinhas Red Sanctuary Outpost Espera aí Já estou a avançar da gris São os galinhas Estou a procura, espera aí Não, não, somos os melhores de sempre, não sejas aceita South, West É a mesma ilha aqui embaixo, Rapier Cay É a mesma aqui embaixo Rapier Cay Rapier Cay Sabes que Rapier é um tipo de espada Rapier? Estás a fazer o... Eu percebi, bro Achei muito mal What the hell? Não, não, foi muito boa Jesus fucking Christ Não é, Leandro? Em frente agora, em frente, em frente, em frente, em frente Um pianeta Unnated 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 É um bocadinho mais para Sul, sei agora Olha, tu podes olhar para trás neste barco, caralho Esqueci-me Oh, estamos a botar o barco grande, só vís aqui espreiteiro É para Sul? Olha, sai do barco Olha ali Está bocado, olha Ah, está aqui Gastei sete mil Dolans 7000 Dolans Para que? Para que? Sim, para que? Já te mostro Olha o que é este aqui Nós temos vários títulos aqui Gold Picaroon, Gold Bucko, Merchant Sailor, Mystic Follower, Sailor, Mystic Associates Merchant Sailor É o que? Estão aqui É, é muito fácil Oh, I know what's going on Olá, peeps Cadê o leo Olá, peeps É, é a preta e a vermelha É a preta e a vermelha E a preta está aqui Olha, a minha fugiu Foi lá para ela não se afogar Somos mercadores, Leo Se continuas a ser hater vou afogar a galinha E a ti também E fugamos a ti a seguir Agora é só voltar para trás, para norte Para entregar isto, João A princípio vai ser fácil para andar por aqui Mete-as para aí, sim, sim Quem ia conversar Espera aí Para norte Eu não convido muito para norte, não Está aqui a A ilha Caraças E há galinhas de ouro também, Leo Depois vai banar a cabeça Não, pois não É que estou a olhar feito maluco lado para o outro O que é que você vai dar para ele cantar e ele subiu nada. O saco está aqui, é do álcool Já está vestido, olha o que eu peito as vestidos Eu acho que ele está sempre vestido, por isso é que eu nem noto Está sempre vestido Já está a beber o gajo Já está a pegar a pente Bem, vamos fazer uma cena, depois vamos fazer outra cena É mesmo chill, é mesmo chill Há missões que é matar esqueletos, há missões que é apanhar galinhas Há outras que é encontrar tesouros, mesmo com o mapa de tesouro Depois podes ir àquela caveira gigante que neste momento não há nenhuma De vez em quando vai aparecer de uma caveira E se conseguirem matar, ué, esqueletos lá E vão muitos players, precisar por ser uma porta secreta Mata-se uns boss, se demorar algum tempo Daí chegarem mais players, isso é perigoso Mas posso apanhar um horror de luto Depois de matar o boss de final Mas mesmo muito, muito luto, é ósseo Agora sabe que eu estou fodido Acabava-me de ir para trás, veis? Já dá-se para baixo que me está na minha cara, estou a mesma vez Pois, é daqui satanás Olha o que é que acontece ao imitar na minha cara, na minha cara, leu Awesome, thanks bro Depois posso imitar também, às vezes que é ridico I can't see a Corellio Oh, estou a imitar para a frente Para Zé, Zé Estou a ver pelo cantinho da imagem Todo vivo, no maré canto Pouca gente vai fazer, o que eu vou fazer funciona Zé Dá para levar cobras, dá para levar porcos A Pirates like for me, my wrinkles are for you Jesus love, crece Eu estou a tentar voe, mas espera E há players daquilo, lá está, podemos encontrar ainda Não encontramos, não encontramos só um grupo e matamos os gajos E fundámos-los no barco Vamos ir a passo Vamos ir a passo Ok, fixe Olha o que é? É, é, é mesmo Vamos ir a passo, Sá, que vai ser mais Olha vai a passo, para ver como é que ficas É tão mal, Sá, mas é, parece uma realista O gajo anda com o passarinho É, começar na altura certa mesmo Vamos entregar isto O limpa para a brisa Se eu ouvesse, não é, se eu ouvesse A galinha está a curtir, bué Cassandra, agora vai ser vendida para ser comida Ah, para ser Our Cheapment Oh, não, não, não é para este Outpost, Zé Espera aí, deixa eu ver qual é que é o Outpost Ah, espera aí O Outpost é o Golden Sands E vai despertar mais ainda Oh, my fucking God O Outpost é o Golden Sands Motherfucker E tem data, tem que ser, retema trápedes Olha, vale, pshz, pshz Olha lá, curtiu, é Olha que aperta-se, foda-se, foda-se, anda-se, se preocupa em outras coisas, não com os videojogos Apetra não faz nada, na vida real com os animais morrem O Super Mario lança o fato de um Tanuki O quê, um fato de um animal, não pode por isso no Super Mario, não é? Preocupe-se como era da vida real, os jogos Foi grande problema quando saiu o Super Mario, é dizer que matavam os animais Eles até fizeram um ou dois jogos, fakes, imitar tipo Super Mario e outro Em que matam os animais e tudo, tipo um jogo do mesmo copio do Super Mario Da peta, é nojento, é nojento Só porque ele usa um fatinho de um animal Golden Sands Espera ai deixa-me tirar isto Vai tirando tu, Golden Sands, deixa ver onde é que é isso Já disseste muitas vezes Mitchell Onde é que tu faz? Estou aqui em baixo Golden Sands, Golden Sands Muito obrigado Saramago Por subscrever, por não subscrever Por dar follow na Twitch Black Sands Oh Jesus fucking Christ, Golden Sands Sim Golden Sands Não encontro o sitio, espera ai Salty Sands, Black Sands, Your Cousin Sands Golden Sands Golden Sands é que está quieto Golden Sands, Sul, 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 Sul Ai é pertinho daqui Zé, se fostes para Sul não é a Rapier Fomos a bocado buscar as galinhas é logo que está em baixo Mas Não, já consegues ver agora pelo lá para se faz lá Ah Cassandra, ao fim e ao cabo e se deixou um letro isto não é? Ai podes tocar os instrumentos abaixo d'água Léo que é super fantástico Posso estar abaixo d'água e eu sou uma bafada Não sei se vais ir a tocar a mira debaixo d'água Falta o instrumento secreto anda Está a tocar um som muito estranho com o instrumento? Estão a tentar matar Zé? Olho! Já rapazes-te que ainda há dois slots vazios O que é que será estes slots? Alguma coisa vai ser ou já saiu? Não, 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 não Ainda não saiu Era preciso isso, mas o tubarão já não está disponível agora É só depois outra vez, Mitch Deve ser aquilo ali à frente Bem parecia que as velas juntavam bem Zé, estamos a ver muito devagar O que é 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 Tu és e cai a água. Eu sei, tu és o amor que sonhava e que sempre eu quis ter. Nós viremos em paz. Viremos em paz? Sim. Já viste o Raft de Vitor? Viste no vídeo do Raft? Já, meia hora, vai uma semana. Ainda ando-te falar contigo. Ui, que estacionamento és. É o meu maior barrancante. É o meu maior barrancante. Nice, 600, 300. Nice. Ora vamos fazer uma cena. Também tenho que comprar este jogo, eu tenho um Game Pass, eu tenho outro Santa Coins. Tem um Megalodon na conta da Microsoft. Ah, então vamos fazer uma cena. Sai aqui, sai para o menu do jogo. Faz Live Game. Só para entrares no meio e vezes uma cena. E depois o Mitch entra conosco. Está convém adicionar o Mitch. Isso é fixe Mitch. Vou te convidar a ti, sai aqui e entra. Depois a gente entra no jogo dele. Deixa-me convidar-te. Ok, Sloop, Closed. Vai ver se recebeste pedido, espera aí. Já te mandei. O Victor Vieira, sai aqui YouTube. Recebeste? Eu não. Eu não. Peraí então. Ali eu vou entrar eu, peraí. Eu não entro. Fui aqui na cena da Xbox. Só que foi cá ali e pronto. Fale to join. WTF? Vamos supe-se. Eu supei. Tá pra seguir. Tapa ver se mais aí. Tapa ver se mais aí. Já tá Mitch? Se for estar agressivo e começas a falar ai no chat She can't stay back bruh Shine bright lantern light Seen from ships globed in night Estas duas skins é desta cena dos assentos Quando estiveres cá do jogo diz Saki quanto és no jogo diz É só no jogo Morre Não sei Zé baixa ai O saco é asterica O saco é asterica É para entrar ai então Não não consegues Estamos num barco de dois O que queres fazer Se não só te quero mostrar uma cena Zé Ah ok Eu vou ter puxo o talco por causa que eu tosse Vamos ver Eu vou ter puxo o talco por causa que eu tosse Ah ok ok não é bom O que queres fazer O que queres fazer O que queres fazer Ok eu já percebi Alguma coisa que compraste Olha olha quem chegou Como é que é Socrates tudo bem Serpandeiro Jogo menos o intuitivo que eu já vi, pera aí Oh meu Deus Espera aí Isa, eu já sei como é que é Sá, aqui era para o barco Oh tá azul As outras mais bonitinhas são 70 mil As cores básicas, azul, amarelo, vermelho, verde são 7 mil Tá fixe? Pus a bandeirinha em cima azul também Cola cá Cola cá O que é isso? Bem, vamos sair do jogo então para se entrar Agora fica naquela Sabes como é que equipas as velas? Tens que ir à gajão de compras e vais ao lado numa caixa que está no chão na doca Não é no barco É bem estúpido É numa caixa no chão É para sair? É para sair sim, para entrar na cena do Mitch Ah eu tenho que ouvir Agora és a calda ao cal Sim, sim, sim Pensa ao teu barco Tens a melhor foto de sempre de discords Ah ok entendi Mas correu tudo bem ou ainda está correu bem? Cabe-se só que ainda não é exames Maricala Enganado de fixe Enganado de fixe Deixa-me cá Ok O Saki sempre foi um pirata de coração Eu normalmente... Porque pá Eu roubar já roubo os putos, por isso Anda Saki, aceita Ok, isso é um bocado estranho Tiveste 20 e depois pensavas que ias ter 16 e tiveste 6 What the hell? Como é que isso é possível? Faz-se escamado, anda anota Sou o novo Tiagoski Pá, escrevem que não Ao menos para roubar a rouba sério Adoro O setor não me responde What the fuck, setor? O que é esta merda? E ele tipo Vou ignorar, vou ignorar, vou ignorar Agora o problema é que tiveste 6 E que se realmente não for nenhum engano vais ter que fazer novamente Vais ter que fazer, como é que se diz? A cadeira de novo, como ela escreveu? Sim, mas não Não, tem um segundo exame Tipo é a segunda coisa Ah, sim A segunda fase Entra no jogo Saki Esquece, o Saki quando entra em modeleiro chat Estás no barco Tens que fazer tudo sozinho E o cara... Não, estava só a ser autista Porque... Estava a ver a intro do jogo E se ainda estava a passar logo Ai meu Deus O senhor é picuinhas e perdeu uma nota Cá para mim Ele andou a ver as tuas stream Tu não quiseste estar a modo Pronto, o senhor Posso começar? Podes, podes Podes O rapaz entrou depois Ele está a meter isso Poder ir para o privado Não sei se consegue entrar Consegue Se a convidar ele Ele consegue entrar É? Ok, ok Tiago, queres jogar? Como é que é? Ah, Marikawa tem canal também É sim Tem manica de twitcher Ele está ali Pode-me ler Pode-me ler Não precisa de mandar o meu canal Ai eu Como é que é? A sério? Tens a certeza que fizeram alguma conta com o nome dele? Se calhar era ele mesmo Se calhar falaste mal dele na stream Sócrates Podes mandar o teu nome Posso mandar o meu nome? Ou o rapaz Sócrates Podes é o teu canal Vou seguir Já está Real cosplay Zé Real cosplay É, é a cosplay É super fofo Zé Que nice Que nice Ok, já está a seguir Agora está aí tipo o link do multi-stream O Vitor também está lá se quiserem passar lá É essa aí é Tem uns dois chatzits e tudo Ah não, como é que eu agora tiro isto? Ah, ok Já está Ah sim, é o Vitor Ele está a live comigo Sim, eu estava a ver a tua página de streams Não sei o que fazer stream Estava a ver a tua foto de cosplay Estava a dizer Estava super fofo Super giro Eu acho, eu não sei Não tenho a certeza Acho que a primeira live com o vídeo Ela estava tipo Estava a fazer cosplay Não sei de que Eu não lembro Está aí só que já Está, está aí super baixo Acho que eu Para casa, para casa dá para falar Saberes por esse link Que tens uns dois chatzits Um em baixo do outro É como se essas duas páginas Eu não tenho aqui não Ah, esse stream dá para ver As duas lives dos chatzits Eu não tenho penais Se tiverem uma net que aguento Sim, com certeza Sim, pá É a qual que ela tem É só não fazer stream Sim, sim Porque às vezes não quer dizer nada Sim, graças a Deus Os requirements para fazer stream Até são bastante baixos Já, eu também não tenho Só que essa adicionada aqui Como é que ela se chama? Tiago? Caspa What's your name? Barriga do Vinho Hã? Barriga do Rick? Vinho Barriga do Vinho Barriga do Vinho Barriga do Vinho Eu não te encontro Ninguém se chama Barriga do Vinho Não, não tenho ainda Estás a gozar mano Fá sério Vai te f*** Não, não tenho a gozar Esse é o melhor nome para um Piratas É o Barriga de Vinho Se fosse Barriga de Rum Oh, não te metas com a Ivonne Com os passos? Com o Mary, pode ser Dás uma transação É mais fácil Eu não encontro Eu não encontro Barriga de Vinho Já te convidei? Não Já te convidei, Socas Por isso aceita Já convidei Já convidei Não tens a falar Olá Olá Marikawa Marikawa Yeah, Mary é mais fácil Marikawa Tu não podes meter com Ivonne Ivonne é minha Isto é de que é? Tipo Maria, Kawaii? Mariana, Kawaii? Ou é só o meu Marikawa Só porque sim Não tem nada a ver com Kawaii Dá-se mais convite? Para acaso o Kawai eu não sei o que é Não, ok Já convidei os meus Ah, a Mary é mais fácil A gente dizem Mari, Mary, Marie 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 Antoinette Marie Antoinette Eu não sei A Mary é a atriz do... É assim senhora A Mary? A Mary? A Mary? Não A Mary Jane Mary Jane Mary de Mariana Alcunha curta de secundaria Ok, Mary E Kawai de... Oi Kawai Um gajo de ânimo de voleibola Ah... Já me tinhas dito Já me tinhas dito Já me tinhas dito Já convidaste o Tiago Very nice Very nice Isso é fixe Super nice Tens que abrir a cena da... Abre a cena da Xbox Tiago Tens que abrir a cena da... Abre a cena da Xbox Vem na Windows No Windows, Xbox E abre aí... Já apareceu a barriga de vinho Tens a melhor foto de sempre É... É do Boronar Não, é o sapo dos... Super Toads Não é Super Toads É... É que tu abre Tens que abrir em stream Ela é uma banda fofa E depois eu curtei a ver ela jogar aquela porcaria da música Sabes? As teclas Cara senhora passar banda rápida Guitar Hero? Não, não... Aquilo no... No... No computador O OZU 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 É... Para mim é tudo... OZU? Sim... Eu vou ser o tipo... Entrares por Guitar Hero Estás a ver só o que é com o... Com o rato e com o teclado É difícil mano Sim... O meu nickname é não ter nicknames Já quando o pessoal tinha nicknames era tipo O Snake Eater O Legend Eu sou o Vitor Não vais me chamar de merdas estúpidas Se o Vitor é o Vitor Ainda tentaste ter nicknames Desist passado uma semana Sim tipo Era mais estúpido Eu tinha ao Canadá Era os 3 comandos Que era eu e os meus amigos Mas como sou só eu que faço as coisas O Vitor Vieira Simples Era só os comandos que tratavam as coisas Durante 5 anos era sempre só eu Por isso já Quase 5 anos Quase 5 anos Bom te convidei também sócras Mas eu já te aceitei Ah eu não te convidei para o jogo Convidei para os amigos Eu te convidei Já me convidei para o jogo Ah 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 nice 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 Tu és o Como é que se chama aquele jogo dos chaps que tens a fotografia bro Que até foi anunciado agora ao novo A tua foto sócras Não sei que era 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 sócras Eu vou ver isso Eu vou ver isso Eu vou procurar aqui Senão também não é estranho Olha para jogares no Windows 98 Estes no trabalho É verdade E uma sim deve dar lente Saca e respecte menos 3 Eu conheço isto mano Rhythm Just a click away Se quiseres depois eu digo Estava a meteres tipo 15 dias de bordo Ou um mês a um euro Para as 15 dias de bordo Também é fácil É só usar o Windows Este jogo é fixe para jogar juntos Depois já começou lá Mary Ou se quiseres relaxar Isto para mim eu posso sair aqui é wet chill Estamos a jogar isto Olha a bandeira gay Está a meter para telemóvel Eu estou a ver aqui Está a bandeira gay? Isto não faz foco Porque eu desativei o foco automático É por estrelas Uh é sério? Vou te banir da vida mano Ah ok Mary ok ok Tu fazes torneios de... what? Eu tenho que espetar esta joga Esquece Mas é bem complicado Zé Eu curto as cenas de ritmo Tipo tap e guitar heroes E essas cenas assim Eu curti a banca guitar heroes Por acaso Zés vamos levantar a bandeira necessária Sabe me é gué Sabe me é gué Ah não afasta dois porque ainda é pato Ah tu disseste há campeonatos disso Não que tu entras em campeonatos Sim ok Aqui um daquela pata eu vejo há tipo a fazer cenas complicadas Estás a ver e falha gué Complicadas quer dizer normais Porque tu vais ver as complicadas há tipo cenas completamente moradas daquela porcaria Faça-me a ver quem é a Lena mas ok Bora Eu acho que o rapaz estava a falar Estás a falar baixinho Zé pera ai Estás a falar baixinho Zé pera ai Estás a fazer eco Estás a falar do teu jogo Zé Pois deve estar a falar do teu jogo Zé Então pera ai deixa-me desativar isso pera ai Tem que subir até lá em cima deixa-me pera ai My crew Mitch Desativar Setting Barriga de vinho Desativar ok Agora deixa-me só subir aqui em cima que é para te pôr a bandeira que tu precisas ter no teu barco Eu vou puxar até ao mínimo para onde está a face Helena Santos Helena Santos Também é outro canal Costumas dar host Assim é fixe um gajo ver Enquanto eu não trabalho posso estar a A checkar Bandeira adequada já aposta Ufa acertei na água Estava a ver que aqui é uma Pera ai no chão Ah não olha para a frente do barco Curtam Zés curtam Que awesome Esta é uma versão pequenina do Megaladão Muito pequenina Ele é Mas isto é uma versão com dois olhos Duas boas parece Ah ok Agora fiquei com o outro Esperai Vocês tem a noção que eu tinha um amigo meu que pensava quando era novo que a música era Eu sou azul Se eu fosse verde eu ia morrer Se eu fosse verde eu ia morrer Tem a noção? Se eu fosse verde eu ia morrer Se eu fosse verde eu ia morrer Obrigado Mari por fazer o follow Zés então vamos fazer alguma coisa Alguma caveira no seu O Tiago está aqui a dançar Zé O Tiago está aqui a dançar Zé O Tiago está aqui E o Tiago está aqui Roda o barco para o outro lado da ilha Está ali uma wreck Com um gay e voltas Vem-me do outro lado da ilha É só andar um bocadinho para a frente e para a direita Vou abaixar um bocadinho as velas Aliás não é preciso abaixar as na frente Baixarmos só estas Mitch vou puxá-lo para baixo Não abaixa esta toda Se não depois não temos visão Quer dizer Dá 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 Eu só baixei esta porque quer ir devagarinho Até lá Eu ia morrer Sim Se eu fosse verde eu ia morrer Venham aqui comigo por favor A sério Mari Nice Nice Vamos lá para seguir também Este gajo está a falar É baixo Zé Estou a fazer follow for follow Zés alguém me ajude por favor Oh very nice Oh very nice É isso pessoal Tinha que ajudar uns aos outros Vejam o stream dela Falem com ela Isso é que importa Não mas eu a meira e a prova Eu curto dela E é uma streamer para ela Não é nada Alex Somos os melhores piratas de ver Mas tu és uma porcaria Ah por amor de Deus Mas tu és uma porcaria Pelo amor de Deus Jesus Eu nunca pedi E ela é gajo Se você fizer uma doação Dez euros Eu não quero nudes Eu não quero nudes Eu quero nudes Se mandares nudes Partamos já disso Estamos todos aqui Estamos só preciso ir ali Está ali o rec Já Zé Não não vires tanto Ok podes continuar a virar um bocadinho Mas depois para Estais fazer nudes Tá ok Então temos que falar Nudes Ainda uís comi nudes ao meio dia Eu comi ontem Mas já estou farto dos nudes Oh Sócras Anda cá Diz Eu sou o teu U... Aqui Não Isso é o tambor já completo Não é uma abacance Olha 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 Tinha dois gurdos Olha a família O Sócras O Sócras não para um fucking barco Zé Por que é que eu vim a parar? Posso dizer to só... Esperai Já não tá aqui o rec nenhum Desapareceu Tá aqui a frente O Anno Ah ok ok Sócrates, vens connosco lá. Isto é assim, são umas cenas de baixo do chão, tipo barcos afundados, que... Aqui atrás onde eu estou, atrás de ti. São barcos que estão lá no fundo que podem ter chests para apanhares, para depois vendermos. Correndo o risco de serem soltados, o que é que é ser uma Dory? Olha agora um mix, como é que é, bebé? Tudo bem. Eu não sei cozinhar, por acaso. Também não sabes, não falas muito. É eu? Ah, eu sei que a Sandra... Não, a Leo está a dizer que eu não sei cozinhar e a Leo também não sabe fazer nada. Eu sei cozinhar, por acaso. Continua mais um bocadinho em frente. Puxem a... Puxem a para baixo quando eu disser. Muitas notas para trás. Dória porque só tem 5 minutos de memória. Olha, um gajo morreu Zés. O gajo morreu. É para equilibrar o barco. É para equilibrar a Mary, Paulo. Eu bando da vida. Puxa a cena, por favor. Mas podes banir a... A âncora. Pode banir o Mitchell. O que? O que? O que? O que? O que? Não vi. Banir o Mitchell, foi cozinhar. Não, não vi. Você não me conhece. Sim, eu te conheço. Sim, eu te conheço. Ah, ok. Eu fui sem fracasso nessa hora. Eu pensava que tinha algum significado. Eu não me conheço. Eu não me conheço. Eu não me conheço. Oh, sim, baby. É um buraco como eu gosto. Está no chest em cima. Olha aqui. É um chest. Leva que se vale o dinheiro. Se vale o bom dinheiro essa merda. Ok. Já o bicho já fugou. Olha! Uma caveira aqui embaixo está aqui. Sério? Ah! Nice! Uma daquelas nice! É das... É das villainous. Kurt! Ah, eu tenho algumas. Mas deixa eu comprar que és nível mais alto, né? Escomvém ativar as tuas. Eu sou nível mais alto. Qual o teu número? O teu nível. Oh, eu tenho chest. Eu quero não morrer. Comvém não... Pera, o barco está ao contrário? Está para cima. Está aqui outra camara. Logo no primeiro andar. Ok, ok. Há 84 anos Deixa-te deixar-te aberto ao stream, para dar a viozinha. Vou deixar aqui e vou buscar já a outra... Dizeste que havia uma caixa também? Não, eu trouxe uma caixa, trouxemos dois baús numa cavera e só isto também está ótimo. Até já, até já velho. Ok, eu tenho a cavera já. Já a viste? Ok. Já, já. Mas não sei se há mais alguma coisa aqui no barco, por isso que eu estou a dizer. Não estou lá embaixo, não vi nada. Ok. Eu estou longe. Não, não tenho nada, não tenho nada. Já, mandou-me. Com problemas de respiração, Zé. Cabeça, aqui alguma coisa... Bora. Acho que já está tudo, já está tudo. Bora. Nice. Bora. Olha lá. Foi cedo, Zé. O que foi cedo? A explosão aqui do Mitch. Vai voltar para trás, né? Este gajo está aqui com... O que é que vais fazer? Não vais equipar a nossa caveira, foi não? Não. Aqui, aqui, aqui. Aqui fica o mesmo sexy. Aqui, olha. Aqui dentro. Toda a gente nos rouba. Mas, tipo, fica o mesmo fixe aqui, Zé. Aqui. Olha, querem voltar para trás? É que é o mesmo aqui. O balde post para vender a cena. Claro, vamos já vender. X. É no X, é no X. É no X. É no X. É no X. Do lado tem aí a âncora, por favor. Filanese. Andai cá, andai cá, Tiago. Andai cá. Andai cá, barriguinha. Não é, Leo. Parece um tipo super chill. Os piratas eram assassinos, eram violadores. Mas, aqui, são super chill. E onde é que está a minha concertina? Quaquaquá, F. Se quiser. Teste tambor, concertina. E a outra. Também que eu esqueço o nome. Ela a tocar aquilo mesmo. Cê, não? Não. E aí? E aí? Cê, vocêsrastam? Ah, não? E aí? Tipo, onde é que estás? Ok... Ok, mas aqui à frente tem que arrega as R fixamentos. Vamos fazer assim. Vamos ter para meteres a bola de canhão. Arrega as R fixamentos. Mas é para entrar lá para dentro. Não é nada. Não, isso é sucesso na ponta. Sim, tem que ser na ponta. Assim... Estamos a virar muito, estamos a virar muito a chegar. Não quero entrar no canhão. O Mitch é deficiente mental. Puxa, 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 puxa. Olha, vais bater. Não, não. É isso mesmo, tu? Perfeito. Pareço, pareço o fucking Jack Sparrow. Já esqueci da cena. Jack Sparrow. Vamos lá destes. Pau, bué digue. O Indiana Jones é o da Crystal Skull, não é, caçada? Toda a gente diz que é o pior filme, sempre. É um bocado esquisito. São gorduches e usam. Também eram gorduches na vida real, de certeza. Não eram musculados, eram gajos normais. E vestidos, ok. Alguns, se calhar. Somos quatro. Está lá uma caixa. Eles iam ter levado. Também caveira. Também caveira. Também tenho caveira. Então é o Tiago. Tiago. Tens lá uma caixinha para trazer. Para trazer a caixa. Ya, ya, ya. O Tiago vai já ganhar um rosto de níveis. Onde é que a caixa se entrega? A caixa... Acho que... É num gajo que está tipo... Tipo... Numa tenda pequenininha. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou mesmo, sabe? É aqui, é aqui. Onde é que está a gaja maluca? É aqui em cima. Não tem as luzinhas verdes. Não é este. Melhor do que aquilo. Não é esse? Então se calhar é nas docas. Se calhar é nas docas. Ya, ya. Acho que é assim. Isso é de uma merceria qualquer. As coisas a caixa. Ah, ah, ah. Zez, olhem o VIP que vão ganhar. Pups! Como é este? Quase nada. Fantástico. Espetacular. É aqui, ok. Depois entras aqui, Tiago. Eu não estou. Eu sei para frente aqui nas outras docas. Ora, diz-me o teu nível, por favor, das várias classes, Mitch. Não, este aqui é muito baixo mesmo. É menos que 14. Ya, ya. Ok. Então vamos fazer missões para a Order of Souls. O que é que vocês acham? Ele agora está a jogar. Não sei se é só o Discord. Mas eu achei bom que está a dizer para usar o Discord, Mitch. Não se vai para ele. Pode dizer quando tivermos no barco, também. É, é, é. Quando tivermos no barco. Não, não é nada importante. Não é nada importante. Ok. Ok. Então deixem-me aceitar aqui quests. Aí vem ele, vem ela. Bora, Tiago. Uh, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quanto, quanto, quanto? Come on, come on, come on. Give me, give me, give me. Não apareceu nada. Está a dar delay. Ah, pois é. Dá para comprar cenas, né? Não é nada. Eu vou nem querer. Ok. Já tenho as máximas agora, Zé. Está aqui. Temos duas, temos duas missões. Temos duas missões de collect e uma missão de matar esqueletos. Queres fazer qual? Como é que eu entrego? É, diz que irá a pessoa certa e F. Na pessoa certa. Se não tiver F, não é a pessoa certa. Não. Não dá. Peraí, ajudem o Tiago a encontrar o galho certo. Também neste. Ou não? Não é esse? Não aparece F? Não. Pode? Pode? Então vê lá a segunda vez. Ah, foi um bocado estranho, Cassandra. Tipo, é boé out of left field. Ninguém está a esperar. Aliens, tipo. Acho que é que ia. Não que eu não goste. Eu te amo, mas mistura as duas coisas. É tipo... É Leo. É este? É sim senhora. Se não vais ali, aqui ó. Então anda aqui. O que é este? Vítor? Diz? Mas eu posso pestar o que se quiser bem que eu vá para a conta do meu amigo que ele tem... Ah, nível health. Então queres ir? É que assim a gente ganha boé XP com as missões, meu. Não sei se te importas, mas também a tua conta fica toda fadida. Não me tiras as satiças por causa disso. A gente pode fazer estas missões na boa, bro. Esse cara vai fazendo da boa, não é? É, é, é. Um gajo vai fazendo as cenas sem as coisas a ver as certiças. É tranquilo, bro. Ou no outro dia. Ou no outro dia, na boa. O que é que eu estou aqui, Blue? Ah, tens que ir ao jogo. Ah, tens que ir ao jogo. Dar um monte, ah. Mitch. Ah, não. Ok. Preciso de um de vocês que venha comigo ao barco. E depois venha buscar ali as cenas comigo. Que é, o barco ficou... Ah, tipo. Temos outras duas cages, como a gente já entregou. Tem mais duas. Ah, fiquem lá, bossa. Ah, ok. Não preciso nem me vir votar. Tá, mas quis me dar, Tiago. Já. Saca, anda a votar também. Precisamos de outras pessoas para votar. É, settings. S, settings, audio e crew, audio. Depois no mínimo. Vocês vão dizer que é crew, audio. Isso. Isso. Vamos, vamos fazer a... Anda aqui dentro do barco, aqui aceitar. F. Agora vamos ver se vale a pena esta missão. Red speckled chickens. Oh pá, não é das melhores cenas, mas podemos... Ahhhh. Se não tem black é um bocado nheh. O pessoal diz que é um bocado nheh. Por isso vamos fazer assim. Venham cá. Cancelem a viagem. O pessoal diz que não vale a pena estar a fazer missões sem se que não tenham pretas nem douradas. Vamos sentar para outra, Merchant. E ver se dá esta. Fazer isso aqui, por favor. Por enquanto tem os tubarões e o Kraken. O tubarão não está neste momento, mas sim. O Megaladron vai... Não, tem tubarões, vale. Tem Megaladron e tem Kraken. Mas eu acho que eles vão... Ah, e os tubarões normais. Mas como é que vocês já vão encontrar o Megaladron? Porque é um weekly event que eles tiraram para meter agora a cena do Skeleton Thrones e depois vão voltar a meter, mas de outra maneira, para o mundo inteiro, o Megaladron. Supostamente já não podes fazer aquela quest. O Megaladron. O Megaladron. Tudo bem. O Megaladron. Então supostamente esta burqueta ainda é a ram. Sim, acho que sim, porque já não se pode fazer esta missão. Olha, uma cena, sabe aqui? A missão é Two White Feathered Chickens, que não valem quase dinheiro nenhum, e One Pink and Black Spotted Pig. Eu acho que também não vale nada esta missão, Zé. Peraí, cancelem. Vamos fazer a dos esqueletos, depois a gente compor outra coisa qualquer, depois a gente entregar a caveira. Se tiverem uma caveira queiram fazer, é easy com nós quatro aqui. Sim, 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 se aparecer uma caveira a gente faz a... Eu já fiz uma caveira, eu ajudo-vos. Ah, 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 ah. Ah sim, sim, é nesta, que esta é a das caveirinhas, dos esqueletos. Volta, falta uma pessoa ainda aqui votar. Sim, se pode, eu vou para cá, para fazer caveira, se faz. Mitch, volta, volta, Mitch. Ok, agora temos que ir a Known for Protecting Shipwreck Bay. Ok? Shipwreck Bay é já aqui em baixo, é ir para sul, simplesmente. GTG, GTG, got to go... Got a girl. Ah. Vai lá, Paulo, abraço. Diz? Onde é que estás? Onde é que estás, Zé? Quem é que falta? Teste Vitor, não disseste? Falta o Tiago, sim. Shipwreck Bay é para sul. Revealando um todo, e é para se proteger. Pessoal, tirem a ancora, por favor. Como assim são um levo? O Tiago já está aqui dentro do barco. Ah, é isso, é isso. Não, 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 não. Anda, a gente não tem as velas para cima, é mesmo só para ir virando o barco. Uma vez mais, tem as velas para cima. Que estranhas assassinatas eram muito fixos. Bolas da mais, não é. O que existe onde sai o Forza Horizon 4? Não sei quem é que sai. Veis fazer isto. O Tiago, tá aqui já? É isto que vamos fazer. Zé, baixem as velas por favor. O que é? É aqui deste lado O que é a frente? O que é? O que é? Eu sei, certo? Olha Ele não é O que é? O que é? Vitor O que é que achas de fazer uma enguia gigante com este jogo? Uma enguia? E há uma enguia gigante O que é que isto quer dizer fazer uma enguia Zé? Deve chegar uma enguia certo? Não Saco, e sabes que é uma enguia? Talvez nós metam Esquerda, esquerda, east Esquerda, esquerda, esquerda Mete enguia na pedra Bem grande É tipo um peixe Ah Uma enguia Eu sei o que é que é uma enguia Zé Mas pensei que estava-se a dizer de uma forma tipo sexual Ou prenca ou caralho Fazer uma enguia Morreu E estava a tapar a vista Zé É gordo É isto, tu ocupas tudo Zé Eu achei apropriado Vou chegar para a esquerda Para a direita Uma pedra a frente Oh mano eu estou para a esquerda Para a direita Estou bem Estou bem agora Agora estou para a direita Oh my fucking god Ah esta pedra aqui Eu mal a vejo Zé Eu não vejo nada daqui Eu estou em cima Eu vejo mulher Zés Podem parar o barco Podem parar o barco se quiserem Eu não vejo É aqui nesta ilha Eles já estão a disparar Eita porra Então metem o barco que eles não chegam aqui Rápido para 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 Que eles não conseguem ver Assim acho que vou conseguir ver Dica Dica A melhor parte para meter o barco é que está na ilha Ya eles aqui vão acertar no fucking barco Encosta o barco à ilha que eles não acertam por lá Tira 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 a cena Lá está a cena A cara dela é fiel sem parecer A cara dela é fiel sem parecer A cara dela é fiel sem parecer Ah que cara É bote é bote Vai acertar agora outra vez Zés Trata ainda de avançar o barco que eu vou limpar lá em baixo Merdas não tenho tabuas Encosta o barco à ilha atrás de para baixo Vais ver que vai dar Ok A droga meus sprintam sem o balde na mão É domingo O Thiago está aí este tempo todo a tocar música simplesmente Sou eu Cá em cima a tocar música Olha estás a ver a parte Não conseguiste ver daqui Pois é vocês estão O que é vocês estão a fazer é? Ninguém está a pilotar o fucking barco Oh my god Oh my god Levantem umas velas por favor Menos a da frente Vocês são os piores maringueiros que eu já vi na minha vida Zé Vira para a direita Bora Este torque vira bem devagarinho Vira nada faz Faz o trabão de mão Posso fazer o trabão de mão Comparte a frente Mas não fiz o pé Pode ir Eu vou encostar o barco ainda se calhar Eu vou subir isto aqui e a gente consegue andar mais devagarinho Meu Deus Meu Deus Ok Easy does it Easy does it Easy does it É só vela É só vela Eu tenho que estar para baixo ao barco que não anda Zé É só vela eu tenho que estar para baixo ao barco que não anda Zé Dois Dois Um Agora Vamos bater na chuva Não 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 Vamos bater Oh fucking suckies Está perfeito Está perfeito com água vai entrar por todos lados Zé Não está nada Não Não Você tem que estar confiado no braço que está na ponta do barco Zé Que está para mim em frente Olha barco na nossa esquerda Eu não vim para cá, ele não vim para cá Por favor, viva Nós vim em paz Por favor E a Leo Small boat, por favor, não se mexa com o big boat Eu te amo Lá vem bananas Lá vem bananas? Nós vamos morrer muitas vezes por isso Manda grisei Isso é mortal Isso é mortal Zez Já estou cá, já estou cá Zez Anda tia, vamos matar os gás todos Toma aqui a gás, eu mato toda a gente Estás-me entender? Toda a gente Zez Eu mato toda a gente, oh meu Deus ajudem eles vão-me matar Deu, deu, deu Ih sou para aí 20 mil de esqueletos Estou a ir, estás chegando Estou contigo? Sim Leo Estou a ir squad Squad vamos Olá meu nome é Saki Também me chamam Overkill Olá meu nome é Saki Olá meu nome é Saki Eita qual é? Agora temos que matar 20 mil Eu quero é fazer uma Skull Era fofo, era fofo Era mesmo nice Estás basicamente a matar waves Estás até vir o boss Ele eventualmente faz spawn Na ilha Estamos a matar esqueletos até aparecer o boss Matamos o boss Trazemos a caveira Pode haver mais quest Sim Nesta é quase Não sei, ainda não encontrei Bolacha Onde é que tem dois filhos das frutas? Aqui um, um, um coisa Ah não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Vim dar ao barco outra vez Vim dar ao barco outra vez Vim dar ao barco outra vez Olha É só isto É só isto Zez Vamos embora Esta é a missão lá está Como eu ainda não sou nível muito alto Sou nível 13 ou 14 Se calhar não veste Deves ter de bom sítio bugado Estava aqui ao pé do barco Se fores para uma pedra Que o jogo B Que vais bugar Faz-te de spawn no barco Aguenta cá mãe É como é a gente fazer estas quests rápido Que é também para as questões Quests de nível mais alto Sim Isto não vai dar mesmo quase nada Só uma caveirinha Bem Zez O que é que temos que fazer? É a camada de aleijados Pá E agora para virar Vocês tem noção que o barco Não faz marcha atrás Vamos bater outra vez Aqui consegues mudar a arma Tiago Aqui no armory Aqui em baixo Tiago Ana aqui ou a andar baixo? Pessoal Vamos ter que ir lá em baixo Que o barco vai bater a virar A virar Ah estás na ilha Não vai nada Pessoal não vou embora Ela está na ilha Ela está na ilha Ok Vai lá em baixo Smith Vai lá em baixo Olha para o virar O que? Para de virar O que? Eu vou ter até agora Espera ai Não O que a gente tem que fazer É mesmo subir a... Subam as velas todas E tiramos ai a ancora apenas Que é para ele não andar para frente Só vai andar para frente É só nós fazendo todo o trabalho Levanta a vanda Isso agora Levanta isso agora Agora O... 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 É, nos barristas espalhadas É que o Zé fiquei mesmo na cadeira! Tem que estar mais alguém aqui. Oh não, tem que estar aqui outra pessoa de outro grupo. Ah, de sério, também? Ei, nós viemos mesmo para o sítio certo, Zé. Calma. Hã? Passou sempre? Ele deve ter mexido, cara. O vento, foi a ondulação, provavelmente. Eu não acredito que é preciso estar aqui outra crew. Oh, calma. É que estava aqui do nada, Zé. Não, não. Espera aí. Alguém no mar. Alguém que quer nos reunir, por favor. Ei, já foi em Davos. Foi em Davos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém para sentar na cadeira com nós. Nós somos amigos. Nós damos bananas. Nós precisamos de alguém para sentar na cadeira com nós. AI, A má? David, Mão, não é a R, A má? Com R, shuprack? Tipo, shuprack, shuprack. capi, shuprack, shuprack. Não dá Sander. Tem que ser como Ultra crew. Não, não, isto é Shiprack Bay. Já estivemos cá. É por causa disso. É, 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 é. Shiprack Bay a gente já cá está. Anda, anda, anda. Soltas. Mas foi ainda tiro do canhão zé E ainda calculo Olha vai conseguir Falei Falei Queres ir lá? Já fui Falhaste certo? Então vai lá agora Mete aqui no canhão que desparte Tá bem então Mete no canhão zé Mais ou menos Ali Falhei Falhei não falhei Oh my god Espera aí a gente está lá no barco um bocadinho para a ferrar Onde estavam os amigos de ontem? Não mexas não Eu vou lá devagarinho Eu vou aí até contigo Vens por aí Ah Cassandra Jesus Não precisa se fucking que assim digas nada Só uma vela por favor Pode subir certo? Sim sobe sobe ao máximo Sobe ao máximo Já mais tarde a chuva Isto não vai mais rápido Tem que ser outra pessoa a ajudar a chover do outro lado É Entra aqui no barco Se viajes rápido mesmo para o canhão onde eu estou Ainda conseguimos a primeira Onde é que tu estás? Onde é que está? Ele está no meio da água zé Oh my god O barco não para agora por causa da merda do Benzé Fuck my leg Oh 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 nae NONONONO Fence What? uan Esquece é Quer Tu tá carcar rápido antes que nunca tych não bringtаюсь Ah Tiago содシ Ster Há Há Sá Há Aqui Quem Há Är Há Su Há Só Há 한 Em Há Á Qu восп Já está morto acho eu, já acertei um tiro de canhão pelo menos Entra aqui no canhão e vai estar tomando para lá moço, rápido Mas eu acho que ele daqui vai passar sempre Oh não, o gajo está vivo ainda, curto Oh my fucking god Zé Não tem nenhum bar de ai Não tem nenhum bar de ai Eu tenho uma casa simpática Queijão mas é que estão muito desfiadas Queijão mas é que estão muito desfiadas Mete uma aranha Como é que eu chego àquele cabrão Zé, o barco está a meter água, não esqueço de meter a água Opa Por ali Arte Esse é o que eu estou indo para cima Melba se eu subir lá cima Eu estou indo lá cá à beira Eu estou indo lá cá à beira Eu estou fazendo o ritual do Kraken, espera ai Vamos lá Vou chegar Olha aí como é que é isso? Já mati os coletos, podem fazer isso à vontade O barco está a virar Tem que puxar É, 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 é Oh meu Deus, acho que tem rapazes a chegar lá Tem que esperar com o barco para dar uma volta Tá quase, tá quase Eu achei que só ouço música Nós estamos aqui fazendo o que ainda? Estamos à espera que ele consiga ir à cadeira Ele está a ver É porque ele não está interessado ir à cadeira Mete-te na entrada Era mais para cima um bocadinho É um bocadinho, um bocadinho Entra o Trecno Olha o Trecno Ah Oi Eu deixo aqui as costosas Andas aí anda Era giro se este Era giro se este fosse um que tinhas de ter os inimigos contigo aqui E aí Vê se consegue Vê se consegues fazer Senta-te aí Não consigo fazer emote, espera aí Hã? Não consigo fazer o emote Porquê? Não consigo fazer o emote É para sentar, não é? É, não, não dá É para sentar Vai em cima e senta Sobe a cadeira Faz Z Sit Se não der é porque é preciso É mesmo estúpida estas questas é preciso fazer com Cell Dance É porque há uns que é preciso fazer com inimigos Tipo outras equipas Faz Sit Não fizeste Não deu nada pai não? Era? Não Não É preciso fazer isso com um barco tipo que seja de pessoal que não é da mesma grupo É bem estúpido Podem vir embora Vamos embora entregar isto para a norte Estou nunca descansado Norte Norte é à direita, não é? É sim senhora Vamos só rodar o barco Vamos só rodar o barco Vamos só rodar o barco enquanto Saca, ajuda-me a levantar a vela A vela não É âncora Exatamente Olhar para o horizonte e tocar música é que é É Cassandra é isso Onde? Entrai a bummer Onde? Pois saco é Deixa uma vela atrás, por favor Ok, a gente pode e esta também para dar uma descer esta é que alguém tem que ir ver o caminho por mim que já não consigo ver para a frente vai ter que estar aqui ou na ponta ou lá em cima eu vou baixar esta também não? sim, mas é para virar, é para baixar tudo e virar é para tudo virar virar apenas espetáculo, estamos a... ai espetáculo ai a desfadeira vai dizer sai comigo vai aparecer o Krakon, confia naquela oh tias, nós andávamos a jogar na boa e de repente só ouvimos a água foi toda preta e sai na rua de tentáculos debaixo do mar não sei se era suposto é, é só para ir buscar... o que vamos lá fazer mesmo? é entregar a caveira, né? olha aqui baús 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 só tenho, só tenho cenas quando for a uma boa altura para puxar, diz aqui ui, 720, não pode eu quero ir para a esquerda não vou conseguir chegar a tempo ir para a esquerda não consigo chegar a tempo aaaah só estou caí eu não dá mais ninguém era um bocadinho depois mas... está bom está com o Z9 vamos lá entregar esta caveira e... opa, não há nenhuma skull no céu ainda conta em quanto tempo é que ela faz respawn acho que é entre meia e meia hora não acho deve estar agora? ela estava a bocado quando estávamos com os golos dois estávamos a malice é o que dá eles iam ver é de sacar a porta deve estar quase à parte ela deve estar, mas deve estar atrás das nuvens do outro lado já me aconteceu eu estou Raid Skull Island o que é que o pessoal tem aqui a desejar? verdade verdade já podes meter um ovo vista para vestibulares acho que vai acho ela a caveira está acho eu não sei Zé se é de meia e meia hora não deve estar porque a gente estava a jogar antes de tu entrares e havia uma caveira o tempo todo e ela já não é e até há mais meia hora aaaah e era um outro server Zé e até há mais meia hora acho que está acho que ela está a magia então vamos aonde? vais procurá-la porque é está aqui uma nuvem boeta grande atrás não dá para ver nada ok eu vou buscar mais quests é do este é do este é o seu kraken seja o seu kraken se calhar está a esta área vocês já ouviram este? hummmm certo já foi bem-vista ele é o kraken acho que é o kraken que faz a som mas pode ser ambiente porque ele só aparece em barcos de quatro pessoas já estás a ouvir? já estou ouvindo já estou ouvindo duas vezes bf agreed parece o ouvir trás do barco Estão a vir, dá para ir ao Kraken Mas será que está a tocar alguém? Olha, mudei as velas para a Azul Está a vir para aqui Vamos bazar então Zeixo Vamos bazar, vamos bazar, vamos bazar Ainda está longe, mas... É que para apanhar missões é complicado Espera aí Ah, nesta gaj é um Merchant Mas é preciso... Eu nunca vi o Kraken Pega no barco Pega no barco e vamos embora Eu estou a apanhar missões Eu vou apanhar missões aqui E vocês tratem de... Sabonas putas Uma pergunta, quando o Kraken está no mapa dá para ouvir um O Kraken normalmente Ele anda tipo no mapa com um NPC Mas não se vê Quando ele aparece o chão fica todo Preto ainda Deixa as coisas se ver Não faz nada Só tens que estar nos tentáculos até eles aparecerem Ele não tem corpo sequer O Kraken nem sequer tem corpo Ajuda aí Tiago Começa mais rápido Pois tinha Cassandra, mas já me contávamos todos Eu tenho aqui as missões comigo É para nos afastarmos deste porto E depois planearmos um caminho Depois dos lugares não estarem atrás de nós Ui o barco vai começar a andar Estão aquelas coisas puxadas Oh fuck Deixa estar vai 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 Eu vou na sereia Bora 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 Está bem cego Precisa alguém ver se não tem pedras lá em frente Estão a estareia 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 Foda-se bem, em tantas horas já está por aí e nunca vi o Grappard na vida Vou começar a missão Não, não, aponta para esta que está aqui com as facas Ah ok F E agora se fizeste E, segura o E e vai-te aparecer as quests que tens Podes clicar na de cima e veste que neste caso é uma ilha Ok O botão esquerdo veste na cara, o botão direito mostras a outra pessoa E agora tens que ir ao mapa, o objetivo é ir ao mapa e descobrir qual ilha é esta Que tem esta forma, ver qual é o nome e ir lá, descabar o tesouro É, anda comigo E há umas ilhas que são mais difíceis, que o que acontece é que tem mesmo poemas que tens que ir desvendando Para chegar ao sitio Ora bem, procuram uma ilha com este nome, faz F Deve ser aqui à beira, porque são quests de nível relativamente baixo, por isso deve ser por aqui à volta Pode usar a rodiga do rato, para afastar também A renda do senhor, porque se há aqui Qual que nome? Não se não há, tens que ver o desenho dela e tentar ver qual é que tem no mapa Com um desenho parecido Ah não, é o Crooked Mass Exatamente, agora clica lá no Crooked Mass Clica mesmo com o rato Isso, clica mesmo nela Ok, e agora diz ao Saki para onde é que ele tem que ir Podes afastar com o rodinho um bocadinho Agora Agora é para o sul South, South West Saki South, pessoalmente South Tens que virar, ué Já viraste toda? South West é eventualmente para trás Vira, 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 vira tudo, vira tudo Vira tudo Quando tiver tudo diz É melhor não Eu ia puxar a cena melhor não, fica em pedras à esquerda Não está a virar para o outro lado Está a virar... Ah, também é para South 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 West mas principalmente South Não está a virar Sim, sim, sim Tiago, também podes fazer QA, de Qua Qua E tens uma bússola acima do balde Que podes ver E mostrar a alguém Que é para saber para onde estamos aí E a South é mesmo para trás Este barco aqui é super lento a virar Foi-se Bruno que voltou a atacar ou sério que fizeram isso na capa do UCM? Foi-se Bruno é muito bom Ai caralho Óbvio não é Zé? O que é isto? Foi-se Bruno que voltou a atacar Está aqui uma ilha em forma de barco? What? Sei, é Summon Kraken Zé O Kraken normalmente... Sá, aqui baixo vais bater uma pedra Direita, 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 direita Ou muito esquerda Não, opa O baixo todo para a esquerda e virás para a direita Que é mais seguro, ya, ya, ya Só vamos bater aqui na pedra Em frente, em frente, em frente, em frente Em frente, estás aí para a direita É que estamos numa parte do mar que tem imensas pedras Agora, começa a virar para a esquerda Já estou a virar, já estou a virar Não, mas tu Kraken eu acho que está aqui Quando estão muitos players, como aconteceu ontem E ou quando tens muito gold a bordo, supostamente Acho que assim estamos bem, né? É não, estamos aí mais para o West É para ir mais para South Sim, sim, mas estão aqui as pedras à esquerda Sim, sim, sim Já que eu estou a dizer, estamos bem É, é melhor se calhar Olha Zés, vocês não têm as velas viradas direita, não é? Estamos aí devagarinho, calma O vento não está de frente O vento não está de frente Está, está de frente Convém virar o mais para o lado possível, então O vento só era bom se o vento tivesse a vir de trás É, não há nem outro É, não há nem outro É, não quer tentar com eles outra vez, cara Se bem que se o Saki for mesmo para a Sul Se bem que se o Saki for mesmo para a Sul Ah, merda Merda É, era, era Vimos que eu posto as velas ao contrário Que ele vai virar para South Para South Ou seja, o vento vai começar a bater Yeah, WTF Depois desta pedra a gente vem já Olha para o chat do Vitor Summon Entity Crack na NPCA com as coordenadas e o caralho É, não é que estão ganhando DINHEAD DINHEAD Enganei-me escrever DINHEAD DINHEAD Request DINHEAD 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 Oh, DINHEAD Request Doutro Request DINHEAD Ya, o vento está a vir agora Pois Ah, quando eu postei dar uma coisa disto O que é mais fácil direto? Saki 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 Mas porquê? Mas porquê? Tá na mista? Tuaste na mista? Estou a virar a vela já vejo Mais para a direita? Não, estamos aí bem Zé Porquê? É mais para South que para West Estou aqui vendo o mapa Ah, 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 ele está vendo o mapa Ele está vendo o mapa Ele está vendo o mapa Ah, 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 ah Saki É à direita Algum veja Algum veja Não, não, não é nada Não é nada É esta ilha já aqui à frente Saki É das rochas Não é nada Não é nada Não é nada Como é que não é nada Zé? Ah, que jogo jogas normalmente? É pá O que? Não é nada Ah, 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 ah Só sul Saki Só sul Só sul Estava marcado Tu marcaste Estava outro sitio marcado Podes marcar muitos sitios Só sul Só sul A ver se voltas a uns joguinhos de CS Um bocadinho de tudo basicamente Mas andas a ganhar mais fortnite e isto ultimamente Então e eu não? Sempre que o pá não é o pá? Não é aqui? É o meio? Se calhar ali no meio daquelas pedras Eu acho que é ali no meio É no meio daquelas pedras É mesmo no meio que está a ilha Mas para saís lá para manobrar vai ser complicado Confia Para poder jogar o Discord Ui o Discord Espera aí Zé queria fechar isto tudo para abrir o Discord Depois isto vamos a... vamos entregar a... É da pista de fibra vó FIBA É da pista de fibra para ver se deixavas de ter problemas Porquê que os outposts te deixaram de ter ratos a marcar? Antes tinha ratinhos Já não tem O que é que ele perguntou Saki? O que é que ele perguntou? O que é que ele perguntou? Nada Espera aí Ah Saki 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 evita esta ilha Não é esta ilha É a ilha depois desta Ah ok Ah que estupidez Leo Se tivesse 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 tido um burro em quem as escreveu man Sensacionalistas meu Odeio Ah mas o Bruno do cara olha um bocado a senha dos quadros Ah mas este tipo de noticias man É como o Ronald faz é pegar no microfone e trova o meio da água Puta que esbarela Não tenho paciência Não tenho paciência Não tenho paciência Ora bem E sim aparentemente eles tiraram o ratinho do mapa Havia um rato que simbolizava todos os portos Já não tenho agora Não tenho paciência Não tenho paciência Não tenho paciência Mas para a tua esquerda Saki por favor Não tenho paciência Não tenho paciência Não tenho paciência Esquerda mais um bocadinho Deixa-me responder ao rapaz Onde é que ele está Rolls fucking Rolls Royces Rolls Royces Olha a mensagem Temes 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 Não tenho paciência Temes 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 O que acontece com a Net 4G, quando estava rápida, dizia que estava rápida, mas não conseguia ver a gente assistindo a internet. Já estes começando a instalar o Weasers, já instalaste a aplicação, bro? Sá que eu acho que são estas pedras aqui. Estas aqui? É para virar tudo então? É para virar a esquerda, sim, sim, sim. Tens a upload no airbomb, chega a saber. O que é que é o do arco? Quem é que é o do arco? O saco aqui já chega, só me vais bater, foda-se. É para puxar a cena ou não? Ok, Sokras, estás aqui? É para apanhar o arco? É. Sokras, anda cá. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Há ainda haver uma cena vista como eles estão ali, Sokras. Estás no jogo? Não, tu não estás no jogo. Espera achar a aplicação da Twitch, vou dizer. Vê se resolve. Onde é ela? A aplicação é uma bosta, mas o... 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 O já está há quanto tempo? O Paulo está a dizer que não tem bate-feira lá. Pai, experimenta, bro. Anda aqui, bro. Anda aqui. Bates-me ao baú. O que é? O que é? O que é? O... Devagarinho? O que é? O que é? O que é? Isso é incrível. É assim, Zé. É assim Zé. É assim, Zé. É assim, Zé. A sensibilidade, é assim, é assim. É assim, Zé. É assim, anda comigo. Anda que beha ver umas zenas fixas. Anda comigo. Sobe Sobe Olha estás a ver este pau aqui Zé Sobe, sobe, sobe ao topo Aquele pau ali Anda, nada por baixo agora E olha pra lá A primeira sai aqui são As alçadas Está ótimo, que é tipo o pescoço Estás a ver, um barco espetado no pescoço É só isto, não tem nada aqui pra fazer Mas é mesmo giro mesmo É muito fixe Mas pronto, já temos a caixa, já temos o pauzinho Já temos o pauzinho Vamos embora Mas o ópera tem algumas incompatibilidades com players Às vezes O Tiago está literalmente em cima das alçadas Do pé Pode ser isso, pode ser o ópera Quedaí com os tubarões Esperai que temos a missão feita, antes de fazer isso vamos já marcar a próxima, eu quero já entregar este Não, vamos apanhar já mais Voltem aqui por favor Seguem os dedos Ele foi para o barco? Eles foram para a ilha buscar um tesouro, seguiu o mapa e conseguiu a ilha Se começas a perder a vida sim, vai começar a buscar vermelho É que não aparece na minha vida de baixo d'água É que não aparece na minha vida de baixo d'água Se cara estás morto e não sabes? É um barco Não é um barco, é um barco Mas pronto Entro no barco Já votaram vocês para a pista, voltem nesta merda Faltou um votar Não sei É um mito, anda aqui a brincar Andam-se Vamos lá ver, o que é isto? Olha, nice Found on the Sunken Cove It has a lustra But fair courage You'll have to master Ok, Sunken Cove Bora Isto é perto, acho que é É, normalmente estas emissões costumam-se a partir umas das outras Sunken Cove Sunken Cove Sunken Cove ou Sunken Grove? Grove, é para norte É tudo para norte e vais lá dar Isto é quando quebra-cabeça Quebra-cabeça Quebra-cabeças Mas eu curto voe estes Routine Houve um voe é difícil que eu demorei E diz que vai acabar-se Baixar um bocãs velas para virar-nos Subam as velas, subam as velas Isso, subida Se subirem dois ao mesmo tempo a mesmo, acho que é mais rápida Ya, é bem mais rápida Queres ver essa aqui? Olha Essa é essa Faltar atrás Ancra Ancra Pessoal Vamos dar força Alguém parou para dar outro instrumento Que eu ouvi Eu dou-vos luxo Eu dou-vos luxo Anda bro Come on, you can do it Eu dou-vos luxo Oh não É bem, bro Vai, 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 vai Começar a... É para norte Lá nas velas Lá nas velas Lá nas velas Vai, deixa eu virar para norte primeiro Antes de baixar Ainda tem muito que rolar Estamos começando a andar para a frente E demora mais tempo para virar Demora muito mais tempo O crack é na Rana Pode aparecer, pode aparecer Pode aparecer Ele vai aparecer daqui a 20 minutos Eu pedi o comando de vale Dá para entrar no meu crime mid-session, tá bro? Mais para a direita, mais para a direita Mais para a direita Agora sim podemos subir Que ele vai virar Vai ajustando para o caminho Bora, descer neste caso Estamos sempre aí contra a merda do vento Meu Jesus Podes ver Nada te impede, bro Tá ouvindo explicar É desse jeito Acho que é entre os dois amigos E eles convidam-te Ou então vais a... Escreves a Xbox no Windows Adoraste a cor Não Vais ao nome deles E tá lá um sitio qualquer Para juntar-se ao junto Lá não consigo te explicar bem Desse ao vendo É depois clicares no nome deles Olha, já se for não é o cracker Vai demorar um bom tempo Mas é uma tarde É muito bom É muito bom É muito bom Descorda Não, são... São botes São ilhas que mandam no esqueleto Ah ok Parece... Ao longe parece um barco, mano Discorda Discorda Tu e Discorda Mas é só um barco, mano Que t'es com um barco Não tem nem uma barco Mas é um barco Que t'es com um barco Que t'es com um barco E não tem um barco Não tem um barco A gente tem um barco O que t'es com um barco Aqui é a passagem do CM Ah, sim, é bem possível Vamos verificar É para norte É a próxima ilha, acho que vai aparecer à esquerda É ali atrás daqueles coisos Ah ok É Aquilo de baixar a ancra Ai, ai, o rapaz está a subir a ancra sozinho Isso é MTV Destroça para a esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Um gajo está aqui quase a dormir A jogar em espécie de chile De repente um gando a barulhar Está com o tesouro Oi que é, bro Tem tua prima que chegou aqui a acreditar Saki, Saki Agora deixa-me ir ao Saki e está-me a fazer o tesouro Para a live Não vais logo lá Não vais logo lá Continua a andar assim Vai para a direita um bocadinho agora É isso Uh Ok Zés, como nós estamos na ilha Agora, a próxima A próxima parte do poema Uma desvenda Quando vocês chegam a um objetivo Find the Monstruous Find the Monstruous Remains On the Northwest Beach A road to Fortune With Shovel's Blade Eight paces South by South East A hole needs made Ok Então Find the Monstruous Remains On the Northwest Beach A road to Fortune With Shovel's Blade Ok Vamos encontrar o Monstruous Remains On the Northwest Beach Ou seja Northwest Seguir o compasso E vai ser um monstro qualquer Que vai estar aqui tipo Remains Ou seja Peter Diz Estas Estas frases Estas frases Estas frases Estas frases Estas frases Estas frases Acreditam o que eu estou a dizer Eu sei que tem outros sentidos É um poema É, tem um... Tem sentido duplo Tching Find the Monstruous Remains É, é, é tão obvio On the Northwest Beach O que é que é a son Tem que ter Remains Restos Alguma coisa Olha ali, olha ali Monstruous Remains Ah não, não é É, é, é É uma caveira gigante Find the Monstruous Remains On the Northwest Beach A road to a fortress Eight paces South by South East Eight paces South by South East Oh my god Que isto é? Ah, tem cobras aqui Cuidado South by South East Ok Assim South by South East É assim Oito passos Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Será aqui? Não, não é aqui É É É É É É É É Um Dois Três Quatro Cinco Seis sete Oito Seis 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 Deixa os outros levarem, deixa-te ir a gravar porque eu vou Ele pega logo e pensa a andar Vai Descoberta o texto ao planeta onde o Wander 19.5 dias aproximadamente 27 vezes maior do que a terra de aproximadamente 600 graus celsius E olha, o meu trabalho é resolver enigmas com a direção errada e dados Zé, vamos para o barco, bora, bora Let's go man, let's go! É um curto, bora, planetas e tal Tá, é um curto, bora planetas, se não tivesse um tal a fudido Ah, é um curto, bora planetas, se não tivesse um tal a fudido Ah, é um curto, bora planetas e tal Claro Você quer que você viste? Claro Eu vistei durante muito tempo Spora é mesmo a bacana Ah, Spora, Spora é uma banda fixe Eu comprei as próximas todas Havia uma que era viagens intergalácticas Eu gostei muito disso Essa eu joguei muito pouco mesmo Eu não Eu fiz literalmente tudo e Também te fiz parte a pouco daquela com medida Quem é que está no nosso barco? Sou eu Ah Onde quiseres, mas comecei para ir no segundo deck Vai abaixo? No segundo já Ou no terceiro Ou no terceiro Mas é melhor no segundo Quer dizer, agora eu estou um bocado cansado Agora vamos entregar esta missão e ficamos por aqui na livezinha Zez Sim Para entregar, eu vou procurar aqui um sitio fixe Eu não quero escravar alguma coisa, não sei Ah, peraí Sunken Cove, olha mesmo para a esquerda só Só para o west É um bocadinho de nada sul E já temos o Dagger Tooth Outpost Um gajo joga isto de uma semana e já foi aos altopostos todos Diz Olha para a ilha Olha para a ilha Estou-te a ver Ah, eu fiz isto também Zez Isso é muito fixe E se estés aqui em cima e o caráter para ir mais longe é bem nice Tipo daí de cima ou de lá para trás Tipo assim Ah, falhei Mas agora é fácil Olhado no seu gajo Ah, sim, west Temos as velas para cima, não é? Eu tenho que tomar taranho Ok, vamos lá, uma coisa de cada vez Saki, vai aquela vela daquele lado, bora Vamos ao mesmo tempo fazer as velas Bora O que eu ia fazer eu sozinho? É na segunda, não é na comitestã É na outra Mas é para levantar, é? É para levantar, para virar o barco Vamos já para a esquerda Vamos já para a esquerda West Também dá Não é preciso virar porque não há grandes coisas à frente Vamos levantar a vela A vela, a âncora A sério Cassandra São inteligentes A frase supostamente do Neymar, segundo a Leo Acho que sou o melhor do mundo Porque o Ronaldo e o Messi são do outro planeta Ah, está certo Saki, vira muito bem, muito para a esquerda Só vai bater Ai, ficou atrás 3, não é? Ficou atrás 3 do jogo Ficou atrás 3 do jogo Ficou Não, foi 43 Mas aquilo é falta Esquece Ele salta e dá uma tolada na cara do gajo Um selecionador que deixa Leva-me o Cedric e deixa a goção de cemento e o cancelo Está tudo dito Depois, jogado com o Fonte em pré-reforma Está tudo dito O Jumontinho em pré-reforma Está tudo dito Mas isso é preferência dos jogadores A gente tem as suas, não é? Estás a dizer de como eles jogaram Não ponha 4 ou 5 no acertular Ficou? Dá a te ouvir Lá está Dá tanto os treinadores quanto há pessoas Em frente Mano, o Fonte não devia estar a... A seleção Está... Está com raumáticos É, amor de Deus Ora bem, está a fazer muito devagar Vitor, responde ao resto Está bem, está bem Está a levar um montinho E ainda sim uma vez o Tular Com o... Com o... Como ele se chama Ruben Neves Com a... Com a época que ele fez O que ele fez Não, está bem de frente, o Bento Vou ficar com ele Oh, mas é isso lá Luiz, um foda-se Mas ele é um Bruto Alves Talvez ele se partiu umas botões O que é que dá para dar uma treinadora? Mesmo que os campeões europeus não jogámos um caralho. Mas pronto, ainda bem ganhamos. Quais são os empates? Mas... Não. O que é que o Malefica foi campeão há dois anos a não jogar nada? E não quer jogar dois maus. É para a Guedes? É em frente, é este mesmo. O Guedes jogou mal por acaso, mas não foi para ele... O problema não foi ele, o problema é que a bola antes de chegar ao meio campo era bom para a frente. Não havia meio campo. Pinoca. Pinoca. Vamos em frente, vamos lá. Aqui? É aí mesmo. Pinoca. 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 Hd. Há um de vocês que fazem o favor de trazer a caixa de ouro para vender. Pinoca. Pinoca. Então vamos pegar a espécie Está aqui a caveira, não se veja só Está uma caveira ainda Mas és uma pinóquia Em outra posição, não brincas Só que ninguém está a meter Hum? Um pinácio Tricks Ninguém trouxe esta escala Vocês são os piores de sempre Eu vi uma Está aqui uma ainda Oh Entrega-se agora Ai, eu estou derrotado Eu estou numbe Eu estou numbe Eu não posso sentir porque estou morta Onde é que é Eu estou no estilo porque estou morta Sim Marauder's chest Nice Mas parece que deu menos que a bocado Que estranho Depende do chest se caral Ah, mas este chest era todo douradinho O gajo precisa fazer bué grande para subir de nível Eu não me esquece É isso de fazer as caveiras Onde é que é a gaja maluca? É ali em baixo É ali à frente É ali É ali Isso é uma treta Epa, era a falta mas também o pé por amor deus Que é na fita Mas o gajo era a empurrar para trás Ele não pode fazer nada Mas é cair de cu Não, mas ele depois deixa-se lá no instantâneo Oh man, mais fita foi o primeiro penalti E o Ronaldo já vai a cair quando o gajo lhe toca Eu não estou dizendo que não é falta Eu só estou dizendo que ele se deixou cair logo Ah tá, mas leva-me um braço na cara e deixa-se cair Se não o gajo ganha a belha-bola não é mesmo Eu também Bem, Zés Obrigado pela vossa companhia Ficar por aqui na fucking live stream Eu vejo pessoalmente amanhã Que eu vou fazer a live amanhã Se não, em breve, motherfuckers Eu vou desligar a fucking livezinha Tchau Mitch Ele aqui ia dizer adeus na minha cara Espera aí, aí está Wave Tchau Tchau Pips Fui, obrigado Tchau